Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. E Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Isso aí, então. A Papagaio Falante. Falei um pouco aqui na tua zaga. É, né? Graças a quem? Você embaça, meu irmão. Ah, eu, né? Eu embaço. Eu sei, né? Fica se maquiando. Bom, que bom que vocês já conhecem o canal, já sabem quem é, que é o responsável pelos atrasos. Não, eu não sou responsável de nada. Rapaz, é o seguinte, isso aqui no Rio de Janeiro está um trânsito horrível. Está realmente. Está um trânsito horrível e ninguém consegue andar. Sabe o que vale que estamos aqui? Agora são exatamente 20 horas e 41 minutos. Estamos ao vivo aqui com esta pessoa maravilhosa. Eita, essa é maravilhosa mesmo. Essa atriz de ponta, meu irmão. É, isso aí. Atriz de ponta mesmo. Essa é a dama da TV, do teatro. Acho que ela fez umas 250 novelas, meu irmão. Por aí. Não sei quantas peças de teatro. Muitas. Polêmicas para tudo que é lado. Muitas. Muitas polêmicas. Casou com um, casou com o outro, casou com a outra. Ah, não. Ela fala... Confusão geral. Ela é maravilhosa. Hoje vai ser confusão geral. Hoje é confusão. Tiro. Ela já está até se escondendo ali. Ela é a nossa queridíssima, Maria Silva. Apareceu a Margarida. Apareceu a Margarida. Hoje eu até me pedi em torno do Mundo e botar esse negócio para não estragar. Tem o cabelo bonito, hein? É, me arrumei todo para você. Toda gata. Quem é musa, sempre será musa. Gastou um dinheiro dessa chapinha aí. Essa chapinha... Não erra a chapinha, não. Não, porque a mulherada... É secador mesmo. É secador. Porque a mulherada, você gosta de chapinha? Não, não. É um negócio de xixi, cara. Ela não precisa, cabelo lindo. Outro dia, uma amiga minha toda bababá, bababá, foi no cabeleireiro, chapinha e milu e não sei o que. Daqui a pouquinho foi sair a puta de uma chuva, meu irmão. É, encolheu todo. Ela ficou apavorada. Porque tem essas coisas, né, cara? A mulherada sofre, né, cara? Encole. Encole. E choveu, cabelo encolheu. O Maria Silva estava lendo sua ficha aqui. E, porra, quantas novelas você já fez na tua vida, cara? Eu não sei, cara. Foi muito. Nunca parou pra pensar. Nunca contou. Não deu pra contar. Não sei. É muita coisa, sabe? Você que é entendido. Porque não é só novela. É novela especial. É Casa Verdade. Existe Malu Mulher. Amizade Colorida. Plantão de Polícia. E os especiais. Tudo, né? É muita coisa, né? É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. É muita. Qual que você mais gostou? Você fala assim, a novela que eu mais gostei. Ah, eu gostei de várias. Gostei de várias. Mas existe a melhor, assim, que você fala, poxa... Não, não é a melhor. O personagem, sei lá. A de personagem tem. Vereda Tropical. Vereda Tropical. Aquela foi... Todo mundo adora. É uma novela muito querida, né? Qual era o personagem do Vereda Tropical? Era a Verônica. Que era uma peste. Ela não era uma peste. Ela era doida pelo Lucas. O personagem do Mário Gomes. Do Mário Gomes. Então, ela fazia qualquer negócio pra ficar com o Lucas. Mário Gomes. Que eu acho muito válido. Eu não acho isso uma sacanagem. Tudo por amor vale, né? Tudo por amor. Quer, quer. Tem que ir à luta. E por isso você ganhou o público, né? Mas como assim? Se o cara for casado, tu vai assim mesmo? Ah, se você for apaixonar, vai. Eu não sou muito dessa tribo, não, sabe? Eu prefiro ficar longe de confusão. Casado, fica lá. Mas tu já teve uns casinhos aí também, que eu tô sabendo aqui, com a ficha aqui, que tu põe beijoqueira, beijoqueira, beijoqueira. Não, eu tive muito caso. Ah, sei, porra. Tu beijou. Tive muito caso. Essa boquinha na rosa. Beijo na boca? É, porra. Tem coisa melhor no mundo? Vem cá, qual os galãs que tu mais beijou? Porque, pô, tu beijou muita gente bonita, gostosa, porra. Hein? Já. Graças a Deus. É mesmo, é. Graças a Deus. Nunca passou fome, né? Não, não. Não tem esse negócio, não, né? Não, nunca fiquei no seco. Nunca passou fome. A boca nunca ficou seca, não, né? Nunca ficou seca a boca. Não. Foi o melhor beijo que você já deu nessas paradas todas, assim, que tu vai falar isso aí? Pô, não dá nem pra lembrar. Ah, que não lembro o que, Maria Azusa, para, pô. Não dá, bicho. Não dá, destaca aí. Mário Gomes, aí, foi um que você encontrastou. Ah, Mário Gomes é um beijo de novela. Beijo de novela, não era real, né? Não era real. Não era beijo gostoso. O Sérgio acha que todo mundo que tem um caso na novela tem um caso também na vida real. Não é, não, Sérgio. Não é, não, Sérgio. Mas tu não teve um negocinho com o Mário Gomes, não? Não, nem pensar. Nem um Roça-Roça. Nem um Roça-Roça, nem um Pega-Pega, nem um Chega-Pega. Porque o Mário Gomes era bonitão demais. Era bonito. Pô, o Mário Gomes era... Mas não tinha. Porque tesão é uma coisa que ou tem ou não tem, né? É. Não adianta você forçar. Não, não, não. É, tesão é coisa... Ou é ou não é, verdade. É. E não pintou. O que você teve mais tesão, assim, que você pode falar assim para a gente? Fala uma fofoca aí para a gente. Dessas novelas que você teve. Você começou no momento, Sônia Abraão? Mas é, mas é, sei lá, a gente... Falar de umas fofocas de novela, eu vou botar umas fofocas de novela para você. Conta aí para a gente, que a gente adora as fofocas de novela. Fala aí, hoje, novelas. As novelas, vamos lá. Como podemos começar com Vereda Tropical, temos também Por Amor, temos aquela outra, logo que você fez a... Pô, Bregu Chique, não a... Selva de Perda? Não, antes, com Paulo Outran. A Guerra dos Sexos. A Guerra dos Sexos. Essa é maravilhosa. Hipertensão tem uma história maravilhosa, mas não é dada de bastidor. É o Réveillon que a gente fez, que o Wolf esteve aqui, né? É, o Wolf dirigiu a hipertensão. É, e a gente no Réveillon, a gente alugou um barco, fomos todos para Angra, ficamos numa super casa maravilhosa, e tinha um horário de saída, né? E aí, todo mundo tomou um porre maravilhoso. Réveillon, né? Uma véspera, claro, né? Porra, porra. Aí, índia primeiro, então, eu sei que no dia que tinha que sair, todo mundo escornado lá, lá, de repente, chega um caseiro, né? Falou, quem é o seu Rolf? Seu Rolf? Seu Rolf? Aí, a gente apontava assim, ó. Aí, disse, seu Rolf, o dono tá chegando, tem que sair. Da casa? Da casa, todo mundo lá chapado, caindo. Todo mundo chapado? Todo mundo caindo. Meu Deus, e aí, saíram? Não, né? É lógico. Saíram, cara, todo mundo ruim. Batidos. Meu Deus. Mas de quem que era a casa? Era a casa na Lileira. Era a casa alugada. O barco alugado. O cara ficou apavorado. Não, a gente saiu na boa. Cara, eu vi uma foto desse Réveillon aí. Porra, que galera, hein? Eu te mostrou, é. Eu também mandaram pra mim. Uma foto incrível, cara. Tem Fafi, tem Tabatulco Ferreira, Guilherme Fontes, Gui, nossa. Thaís Campos, mas a galera. Antigamente tinha o Réveillon, mano. Agora, você vai passar a Réveillon onde agora? Agora estamos chegando já perto do Réveillon. Eu faço a menor ideia. Não tem mais nada. Provavelmente, como nos últimos cinco, da minha casa com meus dois gatos. É mesmo, é? Ah, eu gosto de entrar o ano... Agora tu tá mais quietinha. Sabe o que acontece? Eu gosto de ficar quietinha porque eu não quero chegar meia-noite e ganhar um abraço de uma criatura que eu não sei nem de quem se trata. Isso não é entrar um ano bem. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Aí pega um boom, te lasca um beijo na boca que você nunca viu mais gordo. Uma vibe péssima. É verdade. Olha, que voodoo! Mas tu sabe que se não beijar na boca, você tem que dar um beijo na boca em alguém no Réveillon. Porque dizem que quem não beija na boca no Réveillon vai passar sete anos sem beijar. Isso é coisa de beijo americano, cara. Dizem, dizem. Tu tem que escolher alguém pra beijar na boca, Maria Zilda. Tu vai ter que passar o Réveillon. Tu vai ter que escolher... Meu Deus do céu, tá bem. Sei lá, pega o vizinho. Tu tem vizinho bonito? Não, eu não tenho. Eu não tenho algum. Tem que ir debaixo do vizinho e falar, beijar no novo, pá, dá um beijo na boca. Isso não é um problema. A gente, em pé, laça. Ô, Maria Zilda, eu tava lendo aqui a tua vida aqui. A tua vida é muito louca, né, cara? Porque você... Muito louca. Você foi casada com um... Eu fui casada várias vezes. Várias vezes. Eu gosto de casar. Então, conta como é que foi esse casamento. Porque tu casou com o Roberto Talma, tu casou com não sei quem. Tu casou com uma mulher. Tu misturou tudo. Como é que é esse negócio de largar o homem e casar com a mulher? O que você viu na mulher que você não viu no homem? O que você viu no homem que você não viu na mulher? Deixa eu ser claro aqui, que é uma coisa que é importante. Isso não é questão de largar a mulher e pegar o homem. Isso é uma questão de que você, quando você gosta de alguém, eu, Maria Zilda, não interessa se essa pessoa é preta, branca, homem, mulher, índio, protestante, evangélico, católico, macumbeiro. Não interessa. Quando bate aquela coisa de afinidade com uma pessoa, o resto pouco importa. O amor não tem sexo, né? Não, não tem sexo, não tem cor, não tem nada. É verdade. Entendeu? Então, assim, quando eu gosto, eu gosto. E pronto. É isso. E como é que foi a sua experiência? Você foi casada com o Talma, né? Eu fui casada com homens, com mulheres, com... Pronto. E onde você... Com gatos. Tenho dois, mas não sou casada com eles. E onde você foi mais feliz? Quando você casou com o Talma, que foi um grande diretor? Tive o casamento com o Talma, muito divertido, que foi muito bom, teve coisas muito boas, tive muita coisa. Tive o casamento com uma mulher que foi maravilhoso. Uma arquiteta, né? Uma arquiteta. Mas também teve. Porque todo casamento tem problema, gente. Ué, já viu casamento que não tem problema? Não, não. Então me explica onde está que eu vou correndo. É. Na saria, todo mundo seria casado, né? É. Aí, então, é isso. A gente vai... A gente vai levando. A gente vai levando. A gente vai levando. O importante é você ser feliz, né, cara? O importante é você... Eu acho que nessa parada toda, o importante é você ser feliz. Você encontrar o caminho da felicidade. Se você está no caminho da felicidade, não importa se é homem, se é mulher... Não interessa. Você tem que se divertir na vida. A vida é curta, você não sabe quanto tempo tem. Se a gente está aqui conversando, depois da manhã, você fala... Pô, cadê Maria Zilda? Foi. E ninguém tem nada a ver com isso, né? A gente... E aí você falou... Pô, eu deixei de falar com ela aquele dia que ela passou. E eu estava com pressa, que não dei papo para ela. Pronto, morreu. E aí... É verdade. É bem isso. É bem isso. As pessoas têm mania de se meter na vida da gente. Coisas que a gente tem vontade de fazer que não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Se você pega um caminho, se você quer casar com uma pessoa... Ué, você não está fazendo mal a ninguém? Exatamente. Se você escolhe uma religião, é a sua religião, você não está fazendo mal a ninguém? É respeito, né? Se você tem um time de futebol que você torce, é o teu time. Você não está fazendo mal a ninguém? É o básico. Se é o seu candidato a político que você tem... É teu... É isso que os bolsonaristas têm que entender. Entendeu? Agora não adianta mais. Não interessa qual é a minha posição política aqui. A minha posição é de alertar sobre que a democracia é isso. Você tem o direito a escolher. Escolher um, o outro bota o rabo entre as pernas e vai cantar na outra freguesia. Não adianta ficar ameaçando a gente. Cara, eu estou com um amigo que estava no sul, teve que sair de lá batido. Porque apontavam ele na rua, queriam agredi-lo. É mesmo, né? Mas por quê? Porque ele era partidário do Lula. Aí o outro partido... E o do sul, todo mundo é bolsonarista, né? Mas eu acho que as pessoas têm que aceitar a democracia, a democracia é uma coisa muito importante. Estou aproveitando essa deixa da democracia, só para falar uma coisa que eu acho que é bastante séria, que eu acho que já foi falado aqui, mas que eu queria... Aham, pertinente ao momento. Eu acho que nunca é demais falar sobre coisas importantes. Aqui é o meu Instagram, inclusive, está aqui, ó. Quem quiser me seguir, quem quiser falar comigo, está aqui. Então, é o seguinte. Gilberto Gil, que é um senhor do maior respeito, do maior talento, né? Digno do nosso... Tirar o chapéu, né? De reverência, né? Um cara de uma... A cultura, né? Você pode dizer o que o Gil fez, né? O Gil fez tudo de lindo. Já foi ministro da cultura. Ele nunca fez mal a ninguém, como o Serginho falou aqui agora, nesse minuto, que foi o que me fez lembrar. Só fez o bem. Os filhos, os netos, os sobrinhos, os bisnetos, tudo. É uma pessoa da dele, né? Querido, querido, querido demais. Sofreu aquela... Aí, vai lá pro Catar. E, porra, e fica aqueles babacas. Porque são uns babacas. Chamando ele de sei lá o quê. Dizendo que ele vai mamar na teta da Lei Rouanet. Então, gente, pelo amor de Deus, deixa eu explicar, se quiserem, eu posso desenhar também, tá? A Lei Rouanet... Eu tô aqui com o Sérgio Malandro e com o Renato Rabelo. Não é você que tá pagando. Nem a Lei Rouanet. Entendeu? Então, existe uma coisa chamada patrocínio. O que a Lei Rouanet faz? Você quer fazer uma peça de teatro? Quer fazer um show? Quer fazer qualquer coisa? Quer fazer um podcast? Você pega o seu projeto e coloca na Lei Rouanet. O que a Lei Rouanet faz? Ela autoriza você a ir caçar patrocinador, a captar recursos pro seu projeto. Então, você pega o seu projeto, bota embaixo do braço e vai de empresa em empresa pra conseguir o dinheirinho pro seu projeto. Não é dinheiro de ninguém, do povo. Aí, a empresa que gostar do seu projeto, ela tem o direito a tirar míseros, míseros 3%. Acho que são 4. Que sejam 4, são míseros 4%, que eu acho que são 3%, do que ela tem que pagar para o imposto de renda daquele ano. Ela pode tirar esses míseros 4% e botar no seu projeto. Entendeu? Quer que desenhe? Quer que repita? Pô, e tudo... No meu Instagram, cara, nas eleições, a quantidade de gente que só dizia essa frase. Tá feliz? É, vai mamar na teta da Lei Rouanet. Vai mamar na... Vai mamar aonde? Vai mamar na... Não posso nem dizer onde que você deveu mamar. Emprega muita gente, né? Emprega é porque esse patrocínio vai empregar um monte de pessoas. Claro! Técnicos, atores, produtores, coreógrafos, tudo, bailarinos, gente, pessoas, trabalha, né? Exatamente. Vai girar. Vai rodar muita gente e vai trabalhar. Exatamente. Não é mamar em nada. E nos ingressos você vai pagar o imposto ali também. Então, Paulo, fica aqui lavrado no meu protesto. O pessoal tá falando aqui, olha aqui, a Maria Zilda, não tem papadariga não. Ela fala o que ela pensa mesmo e não tem medo de nada. É assim mesmo o bagulho? É, não tem medo. Vou ter medo de quê? Se eu não tenho medo de morrer, vou ter medo de quê? Tô falando aqui. Léo tá mandando aqui. Rabelão, a Ed Mota disse numa live que Maria Zilda é a mulher mais linda da geração 80. Muito obrigada. Ed Mota, olha que legal. Obrigado, Léo. Tim Maia era muito meu amigo. O Tim Maia? É, Tim Maia a gente fez... Vamos contar, vamos contar, Sérgio. O Sérgio gosta dos bastidores. Eu gosto dos bastidores. Tim Maia deve ser claro. Aí é o momento do Sônia Abrams. Vai, vai. É, momento picante, os gostos. Do papagaio falante. Então, a gente fez um especial chamado Sida, a gata roqueira. Eu lembro disso. Que era, a princesa era a Cláudia Raia, o príncipe era o Evandro Mesquita, a madrinha era a Rita Lee. Eu lembro. Era a madrasta. Era toda de preto, assim, uma coisa meio... É, com o cabelo no canto. Eu comprei uma peruca em Nova Iorque, pão em guerra, uma cinza. Eu lembro disso. E o Tim fazia o padre. Meu Deus. Tim Maia? O Tim Maia. Meu Deus. Que igreja é essa? E aí, nessa igreja, ele pegava o bebê, claro que era um bebê de mentira, graças a Deus, e aí ele balançava e começava, quem não dança, segura a criança e tchumf e jogava. Tchumf e jogava. Tchumf e jogava. Quem não dança, segura a criança. Jogava. Quem não dança, segura a criança. Pim. Que figura. E aí eu voltava. E aí ele ia para o cabarim dele e aí tinha o ditado que dizia, pior que conseguir trazer o Tim é mandar o Tim embora. Porque quando chegava e o produtor dizia, olha Tim, suas cenas já foram gravadas, você pode ir embora. Aí ele dizia assim, não vou não, vou esperar a minha princesa. A princesa era eu. Ih! Meu Deus do céu, e aí? E aí ficava a produção em pânico. Porque eu tinha um monte de coisa para gravar ainda, entendeu? E não ia com o Tim, né? Claro. Imagina, eu era prisão de quatro dias na casa do Tim. Timara é muito doido. E a direção era do talro, por acaso. Opa! Então, aí a gente fazia, a gente enganava ele. Ah, Tim, onde você quer que você esteja, me desculpa. A gente ia numa caravana assim, ele morava na barra do prédio que você sobe assim com o carro e depois desce, né? Aí subia o carro, subia o dele, atrás via eu, né? E aí ele saltava e a gente passava a ir embora. Ah, enganava ele. Enganava ele. Puta, beleza. Ficava puto. Ele não gostava de ficar sozinho. O Tim não gostava de ficar sozinho. É verdade. Ele fazia qualquer negócio para ter companhia. Ele tinha uma coisa de solidão, de tristeza, que matava ele. E se apaixonava muito, né? Ele queria companhia. Mas a companhia que ele queria ia ficar até meio dia do outro dia lá, entendeu? Então, quem tinha que trabalhar fugia. Mas ele era uma flor, uma flor. Grande, Tim. Ele era doido pra caramba, muito doido. Doido e doce, né? Mas muito doce, muito doce. Eu conheci o Tim Maia. Tim Maia eu conheci ele. Dentro do elevador ele falou assim, leve este CD para a sua filhinha. Eu estava com a Stephanie, pequenininha, dentro do elevador. Minha filha devia ter uns quatro anos. Este CD é para você, pequenininha. Aí eu estava com ele no Pipo. Tu pegou a época do Pipo, Maria Zina? P-I-P-O? É, Pipo. Você não conhece as suas histórias? Não, conhece. Não conhece não, Zé? Conta, conta, conta. Uma colega nossa, a cantora colega nossa, que ligou para o namorado e disse, eu estou aqui no Pipo, P-I-P-O, Pipo. Pipo! Porra, quem foi essa, bicho? Ó, famosa essa história, gente. É mesmo, né? Eu não posso falar, mas eu sei. Eu também, não. Olha, depois que eu comecei a fazer live, arrumei tanta encrenca, porque eu não tenho papo na língua mesmo. Você fala, né? Não, eu falo mesmo. Aí arrumei um monte de gente que ficou implicada comigo. Então, agora a gente fala as coisas. Mas não dá nome, eu... Conta os nomes que eu sei que não vão se incomodar. Por exemplo, Estepan Nersessian. Sim. É uma pessoa que eu amo, 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 amo do fundo do meu coração. Entendeu? Eu tenho por ele um respeito, uma amizade, entendeu? Depois quero falar do retiro um pouco. Sim, sim. E que está numa fase muito difícil, precisando da ajuda de todo mundo. É, eu ajudei, eu até compartilhei o vídeo do Estepan. E eu queria muito pedir essa ajuda para todo mundo. E o Estepan, porra, tem cada história do Estepan... Estepan é o máximo, né? Você não vai acreditar, Sergina. Conta, conta. Porque o Estepan é o seguinte... Vocês fizeram teatro, né? Porra, a gente ficou quatro anos viajando o Brasil inteiro. E a gente ia para cada muvuca que você não pode imaginar. Era assim, o contrato vinha... Hotel cinco estrelas, carro de luxo... Enfim, aquelas coisas. Aí que você entrava no hotel, o quarto tinha uma cama e uma pia. E o banheiro era do lado de fora. Do lado de fora, Cássio. O carro era um Dodd-Dart caindo aos pedaços. Porra, Dodd-Dart. Porra, nem lembro desse carro. O Dodd-Dart era no tempo que o Mar Morto não estava nem gripado. Dodd-Dart era a época do Galaxy. Eu já tive um Galaxy, sabia? Isso, o Galaxy... É assim, né? O Roberto Carlos tinha um Dodd-Dart. É primo do Dodd-Dart. Exatamente, é. A gente ia para o show com o Dodd-Dart de Galaxy. Que caceta! E aí... E ele estava sempre numa boa. Eu, como era produtora... Ficava estressada. Eu ficava constrangida por ele, né? Porque eu me sentia responsável. Eu dizia... Porra, não é possível. Eu vou armar um barraco. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí ele dizia... Mami, calma. Está tudo bem. Nós vamos fazer a nossa peça de noite. Vai ser um sucesso. Vamos tomar uma cerveja. Depois eu vou para o cassino, que eu já soube que tem o cassino aqui. Aí eu falei... Poupa, ó... Cassino, não. Cassino é roubado. Aí teve uma cidade que o dono do cassino foi lá no teatro. Meu Deus. E convidou a gente para ir para o cassino. E aí? Aí a gente foi. Chegou lá, o cara deu um bando de ficha na minha mão, um bando de ficha na mão do Poupa, como eu chamo ele, carinhosamente. E pronto, começou a jogar. Daqui a pouco, minhas fichas acabaram. Acabaram. Eu não sou usura, mas eu não jogo dinheiro fora. sou contra jogar dinheiro fora. Tem que ter respeito ao dinheiro. Tem que ter respeito ao dinheiro. Ah, senão ele perde respeito por você também. Sim, sim, sim. Aí eu falei, ó... Estepã, acabou. Vou embora. Ele disse, não, peraí, peraí, porque eu vou recuperar. Quando ele disse isso, eu falei, cacete. Esse é o grande erro de jogar. Era a frase do meu pai. Eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Eu conheço essa frase. Nunca mais vai sair daqui. Tentei, tentei, tentei. Fui-me embora. Fui embora para o hotel. Dormi. Quando chegou quatro horas da manhã, na porta do meu quarto. Jumbalguei jumurrando. Acordei. Abri a porta. Estepã, mami. Perdi tudo. Perdi tudo. Estepã? Perdi tudo que eu tinha, mami. Perdeu muito. Tipo, cem mil reais. Jura? Não, eu não sei o que seria hoje. Estepã, né? É, mas era muito dinheiro. Caraca. Aí eu falei assim, o cara aceitou o teu cheque? Aí ele falou, claro, mami, eu perdi. Eu falei, claro é o caralho. Ele sabe que artista vive do que rala. A gente não está no Rio de Janeiro. A gente veio aqui nessa porra, nessa cidade. Longe pra caramba. Pra trazer o teatro. Onde o povo está. E é onde o povo está, como diz Milton Nascimento. E como é que o cara faz isso com você? Tira todo o seu... Espera um pouco. Joguei uma roupa, desci com ele. Tira. Pegamos um táxi. Cidade pequena, todo mundo sabe tudo, né? O dono do cassino, pra casa dele. Chegamos lá. Esmorrei a porta. Veio o empregado. Falou, acorda, homem. Acorda. E pô, pô. Você é louco. Homem, isso não vai dar certo. Falei, vai. Tem que dar. Menino, daqui a pouco, veio o homem. De pijama. Esfregando o olho, assim. Eu falei, devolve o cheque do Estepan. Que isso, gente? Você pensa que artista ganha dinheiro mole igual você? Com a desgraça dos outros? Não. A gente ganha dinheiro com a alegria das pessoas. A gente vive pra fazer as pessoas alegres, pra elas darem risada, sabe? Pra sair do teatro feliz. Aí o cara tem uma fraqueza. Você saca que ele tá fraquejando. E, porra, não ajuda. Ainda toma tudo dele. Devolve. E aí? O cara devolveu. Ótimo. Bom, e a partir daí o Estepan só joga com você. Quando você vai. Deixa ele jogar à vontade. Mas na minha presença eu vou caçar. Porque era uma situação especial. Se for aqui no caçado, aqui tudo bem. Agora numa cidade pequena, que a gente vai fazer a nossa peça, levar o teatro pro povo todo. Por o cara se aproveitar de uma fraqueza. Que é uma fraqueza, né? É uma fraqueza, claro. É o mesmo que você vê o cara bebendo. Falar, ah, esse aí não pode beber. E bum, 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 bum. Enche a cara do... Nocautear o cara. É sacanagem. Agora vem cá. Foi você que falou aquela história do amigo. Ô, meu amigo. O Estepan. O que é mesmo? O que acontece com o Estepan, do amigo? Que o amigo, que a gente viajava muito. E aí tinha um dia uma cidade, o cara toda hora passava pelo Estepan. Amigo, amigo. Batia aqui nas costas dele. O Estepan falava isso. Aí o Estepan foi ficando irritado. E é difícil o Estepan irritar. O Estepan é uma pessoa que está sempre bem-humorada. Sempre da boa. É da paz, do bem. Do bem e da paz. Mas uma hora ele foi ficando tão irritado que ele olhou para o cara e disse Olha aqui, meu filho. Eu não sou seu amigo. Sabe quem é meu amigo? É o meu pau. Que dorme do lado do meu cu e não me come. Baixei o nível. Baixei o nível geral. É genial, Estepan. Mas não fui eu. Foi o Estepan que falou. Só estou repetindo. Não, mas isso é genial, cara. O Estepan esteve aqui, deu uma entrevista maravilhosa. Falou que não transa mais, que dá muito trabalho. Ele falou aqui no... É, eu vi. Você viu a entrevista? Eu vi a entrevista. Eu acho que ele está certo. Realmente, depois de uma certa idade, a gente... O Estepan também já comeu todo mundo, né? Bom, não sei. Ah, Estepan... É, danadinha. Começou no Cidão há 14 anos. Há 14 anos. Marcelinho Zonaçou. Imagina que bonitinho o que ele já... Ele passou todo mundo na cara. Comia todo mundo, Estepan? Eu acho que comia. Diz ele que não. Mas é mentira. Vem cá, Maria Zilda, você tem tanta história. Maria Zilda... Ô, Maria Zilda, o que rolou no Hipopótamo com o Príncipe? O nosso falecido Príncipe. O Príncipe, eu me lembro que ele teve uma vez no Hipopótamo, O Príncipe era um talento, né? Tu ficou com o Príncipe? Eu não fiquei com ele, não. O que aconteceu foi o seguinte. Vou contar. Conta. Conta pra gente. Eu estava lá no Hipo, e o Ricardo Amaral fez uma festa em homenagem ao Príncipe. E eu estava lá, linda, loura. Era ele. Era coisa. E daqui a pouco veio um naqueles seguranças e disse, olha, o Príncipe pediu pra senhora ir lá na mesa dele. Aí eu disse, olha, você faz uma gentileza, diz pra ele que a distância é a mesma. Ih, cheio de barra. Porra, tirou onda com o Príncipe, né? Tirei onda com o Príncipe. Maria Zilda tirou onda com o Príncipe. Tirei onda. Que isso? Não é verdade. Tá certo, pô. Tá abusado. Claro, tá certo. Aí, olha só que deu certo. Um cara voltou e pediu o meu. Eu tinha um cartão, um telefone, uma direção. Fritei o sim. Pum. lasquei na mão dele. Falei, ué, vai ver que... Vai rolar. O doce deu sim. Vai rolar. Passou o tempo. Não é que o homem me convidou pra ir pra Nova York e ver o show dele. Que isso, velho? Mentira. Que isso? O Príncipe jogou? Seis ingressos. Que isso. Passagem, hospedagem, tudo. Olha, foi uma farra. E tu foi? Você foi? Lógico. Felipe Camargo, Roberto Talma, Felipe Camargo, Nonato, cabeleireiro. Nonato. Tinha... Gente, mas era muita, muito amigo brasileiro. Desesperado. Claro, não tem ingresso. Eu só fazia assim. Que maravilha. E aí, depois que acabou o show... Foi Madison Square Garden? Foi. Aí, quando chegou, quando acabou o show, eu chamei um amigo meu e disse... Vamos... Vamos dar um rolê, mas vamos naquele bar que a gente sabe que é quente. E... Que era um bar muito chique, muito caro e que os pessoas muito bem frequentaram. quando a gente entrou, quem estava numa mesa? O Prince. O Prince. Cercado de seguranças. E não tinha combinado nada com o show? Ele não combinou com a coincidência, o bagulho? E ele só mandou os convites e a passagem? Mandou tudo. Mas não te deu o ver? Mas depois você não foi lá falar com ele? Não tinha uma coisa para falar, mas era uma... Você faz ideia da fila? Você vai num show do pé todo veloso e você não chega... Você nem foi falar com ele? Eu não. Mas é que eu não entendi. você conheceu ele, você conheceu ele, não deu uns beijos nele, não teve um... Não precisou. Aí... Não precisou. Aí, quando chegou... Não precisou. Aí, quando chegou na mesa, o meu amigo disse, olha quem está ali, Maria. Prince. Aí, eu cheguei na frente da mesa e disse, dá para a gente falar? Que isso. Ele falou a distância e a beijo. assim, ó. Aí, os seguranças saíram todos, eu... Sentei do lado dele e pronto, ele passou a noite conversando, bebendo, dando risada. Que maravilha. Maravilhoso. Que ótimo. Olha só que história incrível. E assim, foi uma amizade com o Prince, que não passou disso. Não teve nada lá. Não passou aí, não teve. Que legal, quer dizer, que legal. Romance. Mas ele estava afim de... No início, ele estava querendo fazer um mulher. Eu acho que... Mas eu não sei se ele era tão assim, afim. É? Eu não gostava muito. Não, mas ele tinha sempre boas gatas. Ele tinha namoradas bonitas. Inclusive, uma menina aqui brasileira, Mariane, que era... Trabalhava com a Mary, namorou ele. Ficou famosa aqui, porque eu era namorada do Prince. E ele era bom? Não sei. Será que eu perdi? Não sei. Eu não lembro, mas teve esse lance. Os caras estão falando que a Maria Zilda, na sua boa época, era uma mulher fatal. Até na Playboy, ela saiu. Pô, tu saiu na Playboy, devia ser um... Sempre foi, pô. Mas é uma musa. Sempre foi. É, mas agora não precisa no Playboy. Abriu a internet, teve minhas fotos todas peladas lá na Playboy. É verdade. E quando tu saiu na Playboy... Você nem vai comprar a Playboy. Quando eu fiz, eu ganhei um dinheirão. Ganhei um dinheirão? Ganhei, porque eu fiz... disse muito não, 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 anos dizendo não. Quando eu disse sim, eu disse um sim, mas que vinha seguido de uma tralha de exigências, entendeu? De um cachê altíssimo, joias e carro, isso e aquilo. e mais percentual de capa. Então, ganhei um dinheirão. Mas hoje, com a internet, você... Acabou, né? Não tem que... Nada abre aí, você vai ver meus peitos, minha bunda. É verdade. Minha lolita. Mas o que é bonito é só lolita. Mas o que é bonito é para se mostrar, também acho. Mas que bom, valeu. Dava para comprar apartamento e tudo naquela época. Era tipo... Uma beleza. Uma maravilha, né? O pessoal está aqui perguntando um monte de coisa. aqui, ó. Aí, André... Aqui, André A. André A. A entrevista com o Oscar Magrini foi polêmica. Ainda rola teste do sofá até hoje. Que entrevista é essa? Foi a live que ela fazia, as lives no Instagram. Foi uma das lives polêmicas. Polêmicas. O que é isso aqui? Porque o Oscar Magrini disse que tinha teste do sofá. Puta, mano. Se eu tinha feito o teste do sofá. Eu disse para ele, não, nunca fiz o teste de sofá. Nunca vi uma sala com sofá que você tinha que fuder com alguém para fazer ou não o trabalho. Não passou por isso. Também tinha a sala... Aí começou. É melhor não comentar. Conta aí para a gente, pô. Tinha a sala do cu, tinha a sala do pote, tinha a sala do suco. Era uma loucura. Ele falou isso na entrevista? Sim, não, foi uma loucura. Por isso que deu polêmica. É. Não, aí foi uma loucura. Matia mesmo essas salas aí, essas bagulhas? Mas eu acho que ele continuou trabalhando na Globo, né? Eu nunca estava a trabalhar lá. Depois de tudo que eu falei na TV Globo... Não, mas o Magrini trabalha, sim. Sempre está trabalhando aí. Eu sempre falo com ele. Mas por que? O que você falou da Rede Globo? Ah, eu falei que eles não pagavam direitos autorais. E mostrei o papel do que eu tinha recebido pela novela toda. Aí eu falo tudo. Estou nem aí. Mas você se arrepende? Eu? É. Me arrependo do que eu não faço. É? É. Mas de repente... Quer dizer, eu estou meio por fora, mas você falou coisas assim que... Porque você ficou muito tempo na Rede Globo, né? Você foi... Muitos anos. Uma estrela de primeira grandeza da Globo. Muitos anos. Mas você não tem gratidão pela Rede Globo? Tenho, naturalmente. Então, de repente, isso não é uma coisa que, de repente, é... Ué, mas eles também não deveriam ter gratidão pelo que eu fiz por eles? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma coisa mútua, não? Sim, sim. O momento que rola aqui, rola ali. Mas hoje é uma coisa muito grave. Eles estão dando seu dinheiro, sua forma. Me pagaram, mas eu também fiz muito sucesso. Mas qual é a treta? A treta é o quê? Não tem treta. Tem que a TV Globo, depois de um tempo, ficou uma coisa esclambada, desorganizada, depois da saída do Boni. Tanto que agora você vê... Cadê os diretores? Estão lá? Mandaram todo mundo embora, Sérgio. Não tem mais nenhum ator contratado. Os antigos não tem mais nenhum, né? Não tem diretor, não tem autor. Tem agora a Glória, voltou a fazer... Chegou a novela, a travessia. E tem alguns atores que eles contratam. Alguns aceitam, a maioria diz não. E tem lá uns atores que dizem... Olha, eu não sou de ver novela, mas às vezes quando tem alguém conhecido do meu lado que é noveleiro, eu falo... Vem cá, vou ligar a novela para você me dizer quem é quem, tá? E esse, quem é? Não conheço ninguém. É, mas é normal. Mudou todo mundo mesmo. Uma geração e até os antigos... Não conheço diretores, produtores, produtores de elenco. Até deixo um recado aqui para os produtores de elenco de que eu estou inteira, tá? Tá mesmo, hein, galera? Gatona. E está aqui o meu Instagram. No Instagram. Podem me chamar para trabalhar, que eu continuo querendo. É isso aí. Você conhece a história do Continuo Querendo? Não. Aí eu vou contar. Conta, conta, conta. É uma piada do meu avô. Posso contar uma bobagem? Pode. Aqui você vai falar para a bobagem aqui. Tinha um cara que entrava numa cidade do interior, com um fusquinha, escrito assim, eu quero rosetar. Rosetar, no tempo em que o Alvão me contava essa piada, era fuder. Ah, era. Eu quero rosetar. Aí ele entrou um dia, veio o prefeito. No outro dia veio um policial. No outro dia veio o padre. E o senhor não pode fazer isso. Não pode. Você quer uma cidade pequena, de família, honesta, todo mundo bacana. Aí passou um tempo. Um dia veio de longe, virou um fusquinha. E estava escrito assim, continuo querendo. Continuo querendo. Que ninguém aqui podia dar esporro nele. Que maravilha. Continuo querendo. Então aí, pessoal, continuo querendo, tá? Não importa que a mula manque, o que eu quero é rosetar. É, continuo querendo trabalhar, fazer muita coisa boa. Estou cheia de... Estou, ó, pau em pé. É isso aí. O Christian Matheus está mandando aqui uma pergunta no superchat. Maria Zilda, estou maratonando sua maravilhosa Vânia de Guerra dos Sexos no streaming. E como foi a convivência com Fernandona e Paulo Altran? Como era? Porra. Foi uma honra, foi um prazer, foi uma... Eu não sei o que te dizer. Foi tudo. Porque o Paulo era, para mim, um Deus, né? E Fernandona, uma querida, minha amiga até hoje. Maravilhosa. Foi o máximo. E foi um sucesso ali, né? Ali você fez um grande sucesso. Foi. A voz, como é que é que o Tarcísio te chamava? A perna... Não, a... Pernas Belas Pernas. Paulo Tran que me dizia que era a Belas Pernas. A Belas Pernas, a Belas Pernas. Então, era aquela... Genial esse personagem, você... É aí que pintou a Playboy foi nessa época, né? De Guerra dos Sexos ali. Não, foi depois de Vereda. Foi colado, né? É, foi colado, foi uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra. Grande sucesso, Maria Zilda. Mexia com o imaginário masculino e feminino. Mas agora vocês pegam aí o dinheirinho, que todo mundo tem 10 paus, 30 paus no bolso. E, por favor, façam pix para o retiro dos artistas. Tá, vai lá. Isso, cara. É porque tanto eu, que vocês adoravam com as Belas Pernas, e o Paulo Tran, e a Fernanda Montenegro, todos nós que enchemos a sua casa de alegria, sabe? E de lágrimas, ou lá, como que seja, mas que proporcionamos a vocês momentos bons. Muitos de nós estamos lá. Precisando de vocês, para comer, para serem cuidados, sabe? Para terem acompanhantes. Então, já que vocês se divertiram tanto com eles... Como é que faz uma doação para o retiro dos artistas? Não é, é só você entrar em retiro dos artistas, que você tem lá o site, tem o... Tem pix, tem tudo. Tem pix, tem... Muito importante ajudar o retiro dos artistas. Lá no meu Instagram, tá lá, tem um vídeo lá com o Estepano ECCN, que eu botei, com a Zezé Mota. Vocês podem olhar lá, que tem tudo lá explicado como se faz. Tá tudo lá, no meu Instagram, Renato Rabelo, oficial. Vamos ajudar o retiro dos artistas. O Estepano esteve aqui e é uma... Você vai estar ajudando pessoas que realmente necessitam... Que fizeram alegria da sua vida há anos. Retiro dos artistas que estão lá. Que agora estão precisando da sua ajuda. Às vezes, não é porque precisa... Às vezes, é porque não tem família. Não tem. Porque perdeu a família. Não tem ninguém para ficar. Não tem ninguém para ficar. Sozinho como? E esse trabalho lindo que o Estepano proporciona lá para a Zezé Mota. 100 anos. 100 anos. Tem 100 anos o retiro dos artistas, gente. Não é brincadeira, não. Mas vai conseguir. Quando a falar em artista, você é uma pessoa que fez um clipe com o Cazuza. E como é que foi esse clipe com o Cazuza? Porque todo mundo que está perguntando aqui... Mas vai falar do clipe do Cazuza, do clipe do Cazuza. Ah, isso foi uma coisa maravilhosa. Brasil? É. Porque Cazuza já estava bem doentinho. E aí ele estava com aquela mania. Ele fazia uma música e acabava de fazer a letra. Ligava para mim, três da manhã, a hora que fosse. Preciso te mostrar. Acabei uma letra. Falei, porra, Cazuza, estou dormindo. Ele falou, acorda. Aí chegava lá em casa. Chegava lá em casa. Vê se está bonita. Vê se está boa, tá? Aí eu vi aquela coisa linda. Que era uma coisa linda. Poeta maravilhoso. Uma obra. Aí um dia... E ele começou a se tratar em Boston. Sim. E aí um dia ele foi em casa e falou assim... Maria, não sei se eu volto. Então você vai fazer o favor para mim? Pega essa fita e grava. Eu quero que você grave isso para mim. É mesmo, bicho? Brasil. Era Brasil. Era Brasil. Brasil. Mentira, cara. Como é que é a música? Brasil. Mostra a tua cara. Aí eu falei com o Trevisan, que era diretor do Fantástico. E a gente gravou no Morro da Urca. Caramba. Fizemos um clipe que está na internet também. Está até hoje, tem tudo, né? Não tem mistério. Só botar lá. Maria Zilda cantando o Brasil. Está lá. E... Cara, então você foi a primeira a gravar o Brasil? Eu fui a primeira a gravar o Brasil. Brasil. Mostra a sua cara. Quero ver quem paga para a gente. Aí ele resolveu gravar. Aí o Gilberto Braga escreveu uma novela. Vale tudo. E aí Gal gravou Brasil, profissionalmente, na abertura da novela. Uma cantora do calibre de Gal, incomparável, né? Não vai... Não ia ser eu que ia gravar a abertura da novela. Saudosa Gal. Mas eu tive a honra de gravar Brasil. Pô, e você fez uma carreira musical. Você foi dirigida até pelo Chico Buarque. Nessa história... Como é que é essa história? Que história é essa? Essa história do Chico foi a seguinte. Eu sempre fui muito ligada em música. Eu estudei piano clássico desde seis anos de idade. Depois eu estudei violão. Aí estudei acordeon, você acredita? Acordeon? É, acordeon, né? Sanfona, não. Neto da América e toca. É. Pequenininho. Aí, quando chegou... Então, aí teve uma época... Logo depois da gravação do Brasil, teve uma época que teve uma greve de músicos e tal. E os estúdios ficaram vazios, né? Porque os músicos não gravavam. E aí o Caju disse... Pô, por que você não aproveita que os estúdios lá da Ação Livre, que o pai dele... Que pai dele, o João Araújo. Dirigia, né? Era o presidente lá. É. E eu peço ao meu pai para dar logo o estúdio número um, que é do Roberto Carlos. Ele grava lá. E todos os músicos de bobeira, tudo amigo meu, pô. Repolho, que era um puta percussionista. E todo Zé Luiz, saxofonista, que tocava com o Caetano. E todos os melhores músicos, entendeu? Do que estavam dando no Rio de Janeiro. A gente, na loucura, essas coisas que acontecem. Sei. Reunimos esses músicos. Eu tinha que entrar com a diversão, né? Aham. Com a birita, com tudo. E a gente ia para o estúdio. Aí eu perguntei para o Chico. O Chico me ajuda aqui a fazer um roteiro? E aí ele dizia, bota a palavra de mulher. Eu falei, poxa, Chico, a palavra de mulher é muito difícil. É difícil. Ele disse, bota que você vai cantar. Agora você bota essa música que a Julie London gravou, Cry Me A River. Porra. Aí ele disse, Cry Me A River. Não vou cantar isso nunca, Chico. Você vai cantar. Isso você vai fazer por mim. Esse eu era. Aí daqui a pouco, no meio do roteiro, eu falei, Chico, eu acho que vou mudar o nome do show. Porque é Mariazilda cantando o Chico. Só tem música sua. Ele disse, então muda. Bota a palavra de mulher. Aí eu botei palavra de mulher, que é tal música que é difícil. Vou seguir a escada, a escada, a escada, meu amor. Eu vou partir de novo e como viciada, eu vou voltar. Vou chegar a qualquer hora, meu lugar. E se uma outra pretendia te roubar, dispensa essa vadia, eu vou voltar. É maravilhosa. Era uma concilação musical muito difícil. E aí eu estava no Estúdio de Som Livre. Quando chegou no Palavra de Mulher, eu empaquei. Aí liguei para o Chico. Falei, Chico, não consigo. Não consigo, Chico. Amarelo. Vem para cá, pelo amor de Deus. Ele foi. Amarelo. Já vivi muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Já vivi muitos bons amigos. Aqui, até internacional aqui. Jimmy Criff. O que o Jimmy Criff tem aqui com a sua vida? Jimmy Criff? Pois é. Jimmy Criff? Eu acho que ela... Reganite. Eu acho que ela é... É, que Jimmy Criff? Essa mulher internacional. Jimmy Criff. O que aconteceu com você com o Jimmy Criff? O negócio é o seguinte. Você teve um romance com o Jimmy Criff? Não, não tem romance. Você só fez esse beijo da boca, pô? Eu não pense nada. As pessoas estão falando aqui. Jimmy Criff. O Prince. Prince não rolou nada. Jimmy Criff não rolou nada. Peraí, mas eu derrubo. Vamos ver o que aconteceu. Mário Gomes não rolou nada. Fundido é sempre a melhor história. Maria Zilda é a virgem da Globo. Não, meu querido. Eu da Globo tinha um marido. Então eu estava satisfeito. Eu sei, eu só estou brincando aqui. Agora, depois, fora isso, a gente conta. Agora, durante o tempo que eu estava casada e feliz, diga-se de passagem, com uma pessoa, por que eu ia beijar a outra na boca? Exatamente. É verdade. Eu também acho. Está bem? Está feliz? Está gostando? Não é tudo o que fez da boca. A história do Jimmy Criff é hilária. Conta, conta. O que aconteceu? Estou zoando, pô. Aconteceu o seguinte. Já vi várias vezes aqui, né? Lá onde eles moram, na Jamaica, você sabe que eles não fumam o mesmo baseado, né? Ah, não? Essa coisa de passando assim, é cada um com o seu. Ah, entendi. É muita fartura. Então eles apertam aquele borretão deste tamanho, né? O tamanho de um dedo assim. Aham. Ih, que chique. Ih, que chique. Ih, dá um beijo. Ai, Mery, Mery, está bonito. Obrigada, arrasou. É sensual aí. É uma coisa meio... Arrasou. Ih, olha lá, rapaz. Deixa eu me dar um beijo para os meus fãs. Beijo para os meus fãs que fazem isso. Beijo para os meus fãs, que é real. Já está aqui. Beijo para os meus fãs que estamos vivendo aqui. É isso aí, Mery. Meu Cristo, Mery. Está certo, Mery. O Natal está chegando, o Réveillon está chegando. Maria Zina continua. Conta aí que o Clif. Então, aí tinha uma... A Tônia Carreiro fazia uma milionária que tinha uma casa lindíssima e que dava festas e tal coisa, não sei o quê. E teve uma festa... Uma novela, não é isso? Na novela Água Viva. Água Viva. Do Gilberto Braga, que Deus o tem em bom lugar. E aí, nessa festa, o elenco inteiro e o Talman resolveu que ia trazer o Jim Cliff. Só que, na cláusula contratual, o Jim Cliff disse que a gente tem que ter um lugar onde a gente possa fumar o nosso... Não sei o nome, como ele chamava. Cachimbinho da paz. Era o negócio que fazia eles ficarem numa boa. Aí o Talman disse agora. Eu falei, é, fala com o Boni. Aí ele falou, é, boa ideia. Subiu, foi o Bonifácio. Os homens só virem se puderem fumar maconha. Aí o Bonifácio disse, é, atrás dos homens. Aí tinha uma tapadeira, que vocês todos sabem muito bem o que é. E atrás da tapadeira tinha um espaço cultural, como eu costumo dizer, onde ficavam as cadeiras, tal, a mesa. E a turma do Jim Cliff lá se entorpeceia. No Regan Nights. No Regan Nights. 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 Aí, eu, a Rosada, fui dar uma voltinha pelo cenário. Não tinha fala nenhuma, importante. Foi a fala da fumaça. Fui dar uma voltinha. Abri a cortina. Que fumaça. 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 Aí, want a smoke? Eu falei, yes, just a little. Achei que ele ia me dar um dele, né? Um tapa. Dois tapinhas. Aí, disse, não, não, não. Cada um tem o seu. Pum, 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 pum. Pum. Na minha mão. O que eu ia fazer, Renato? Me conta o que eu ia fazer. Ele ia dizer não, obrigada. E virar as costas pro Jimmy Cliff. Eu não podia fazer isso. E aí, o que você fez? Ia ser uma ofensa. Eu peguei o bagulho. E fumei. Nossa. Na gravação. Fumei, 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 fumei. E voltei. Pra fazer a dozela. Quando eu cheguei no cenário, eu tava assim, hein? Cacete, todo mundo. E aí, vamos gravar? Chapada. Vou. Meu Deus. E aí, a autora dizia, o que você tem? Tô na boa. O Jimmy Cliff. Aí, o Tava lá na suíte, falou, você é aquela filha da puta, me conhecia. Ela achou o Jimmy Cliff. Ela achou o Jimmy Cliff. Ela já sabe o Jimmy Cliff. Um funcionário que houve desse tamanho, né? Que tava era grande. Me pegou pelo braço. Filha da puta. Tu fumou com ele. Eu falei, Roberto, nunca mais ia ter essa oportunidade. Ele disse, eu só vou te perdoar por isso. Mas vê se você consegue ficar em pé, caralho. Aí, eu levantei. Traz água pra Maria. Água, água. Muita água pra ela. Água, água. E eu bebi água. Água, água, água. E aí, foi na maquiagem. Me retocaram, porque o olho tava assim, né? Imagina, cara. Escorrendo já pela boca. Imagina. Mas é uma oportunidade. Você não pode perder. Fumou um beck com o Jimmy Cliff. Fumou um beck com o Jimmy Cliff. Isso tá na minha história. Jimmy Cliff. Com certeza. Não é verdade? Dragonite. Você não pode dizer não. Tem coisas na vida que você não pode dizer não. Mariazilda, como é que foi a tua adolescência? Tu era uma pessoa muito levada. Tu era muito louca. Não era, não. Você teve tuas fases de baladeira, de doideira. Eu tinha uma mãe que era o cão chupando manga. É. Eu era muito reprimida. É mesmo, é. Mas muito. Os amigos, assim, até assim, as amigas na véspera de prova iam todas pra casa de uma delas, né? Pra estudar, e aí dormiam na mesma casa, pra ir pra escola. Eu não podia ir. E também nenhuma podia ir lá pra casa. A minha mãe... Todo mundo podia chegar da festa uma hora da manhã, eu tinha que chegar às onze. Eu era muito... Mas isso é até que idade? Mesmo adolescente? Dez-eito anos? É, até bem... Olha, o meu pai foi... Meu pai era político, era economista, presidente do Conselho Nacional de Economia durante 12 anos. Com a revolução, a gloriosa revolução de 64, evidentemente, pela posição política dele, ele foi exilado, né? Seu pai. É. E aí, a minha mãe continuou na linhadura. E... E nada, e eu... Eu ia fazer o quê? Eu não tinha... É... Capacidade... Eu... Autonomia, né? Eu fui educada, Serginho, pra dizer sim. É, menina. É. Eu fui educada pra ser uma lady, e uma lady diz sim. Uma lady concorda, uma lady não contraria, entendeu? Então, eu dizia sim e fazia o que eu não queria, né? Você fica dizendo sim, você acaba fazendo o que eu não quero. Sim. Isso é até que idade? Porque, de repente, você deu o relaxado. Aí, um dia, eu me remontei e falei, agora não, agora tudo não. Vou aprender a dizer não. Aí, anos depois, eu comprei um livro de dois psiquiatras, psicanalistas ingleses, que o nome traduzido do inglês é, nunca diga sim quando você quiser dizer não. Boa. Então, não sei essa, Fio, não sei não. Nunca diga sim quando você quer dizer não. E é verdade, quando a gente aprende a dizer não, é maravilhoso, né? É. Mas aí, eu tive uma fase que foi terrível, porque aí eu queria compensar. Então, era não, 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 e uma revolta até achar o equilíbrio de dizer não e sim na hora certa. Também não precisa dizer também. Também não precisa negar tudo, né? Exatamente. E você teve apoio da família, por exemplo, porque as pessoas diziam que ser ator e ser atriz era uma coisa assim fora da curva, né? Todas as famílias falavam, não, vai ser ator, você vai ser vagabundo. É, exatamente. Mas ser atriz, você vai ser... É puta recriminada. É puta. É puta. É isso aí. E como é que foi com você? Como é que você virou a chave? A minha mãe não queria, lógico. A minha mãe quer a linha dura. Ela não queria, não permitia. A minha mãe era o... Ela que segurava onde? Mas o meu pai não. O meu pai, além de ser uma pessoa culturalmente muito bem relacionada, minha casa era frequentada por gente de Juscelino Kubitschek, Jango, Carlos Dumont de Andrade, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, que é meu padrinho. Isso, foi criada por essas pessoas. A minha casa era um antro de gente culta. Meu pai era uma pessoa muito importante na época. E por isso que, quando ele foi exilado, ele teve a chance de ser adido comercial. Primeiro foi para a Índia, depois foi para Portugal, onde ele continuou escrevendo. Quando ele morreu, ele deixou 34 títulos de economia escritos, fora os romances que ele escreveu em Portugal. Qual o nome do seu pai? Humberto Bastos. Humberto Bastos. E depois foi para a Itália, onde ficou oito anos e onde morreu, que foi a última vez que eu ouvi. E ele te apoiou, ele? Ele te apoiou para você? Ele me apoiou, porque ele era muito amigo da Maria Clara Machado. Ah, então ele falou que foi um caminho bom. Aí ele me apoiou e falou com ela e... E você começou lá no tablado? É, aí eu fui para o tablado. Todo mundo, a maioria dos artistas começa no tablado. Eu fiz tablado, não sei nem o que eu fui fazer lá, mas eu fiz tablado. É verdade. A primeira aula que eu tive no tablado, você também passou por isso? A pessoa falou assim, o professor, agora todo mundo pelado. Para você se... Coelho foi assim. Não, eu tinha que dizer que tinha que fazer uma árvore nascendo. Ah, a árvore, a sementinha, né? É, a sementinha virou de uma árvore. Isso era a primeira aula, era sempre. Era clássico. Mas ficar pelada, ninguém mandou eu ficar pelada, não. Eu ia adorar ficar pelada. Tu gostava de ficar pelada? Não, eu ia adorar, porque ninguém mandou nunca. Não, eu ia adorar, porque eu sou uma homenagem à minha mãe. Maldita? Ela não queria que eu fosse fazer nada. Aí vai para o tablado e fica pelada. Ai, que vingança, mano. Primeira aula que eu tive, a primeira aula que eu tive, eu e o André Debiado, o André contou aqui, pô. Contou, é verdade. Todo mundo nu, todo mundo pelado. Aí eu fiquei olhando para a casa do André, falei, que porra é essa, bicho? Todo mundo pelado e tal. Então ficou pelado? Eu fiquei dele, né, bicho? Aí todo mundo improvisando, todo mundo improvisando, e o cara começou a encostar em mim. Aí ele falou, você é um poste? Eu falei, não, irmão, não sou poste não, meu irmão. Não vem com essa que eu sou poste, porque eu tenho que gostar de mim, porque eu sou poste não. Porque ele veio que nem um cachorro. Ele veio que nem um cachorro de um poste. Eu falei, não, eu não sou poste não, meu irmão. Eu sou trovoada, meu irmão. Sai daqui, eu sou trovoada. E eu achei graça, porque realmente aconteceu isso, Brasile. Todo mundo pelado. Porque falou que aquilo era para conhecer o corpo. É, aquilo para conhecer o corpo. Essa aí é famosa, né? Muitos diretores fizeram cursos assim, que enlouqueceram a gente. Uma vez eu fiz um curso que o diretor mandou um ator subir das minhas costas. Aí. Porra, eu tive um treco nas costas e fiquei quase aleijada. É mesmo, Brasileiro? Que loucura, né, gente? Tinha essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Conta. Porque agora eu li para vocês dois e eu falei, puxa, que bom se eu pudesse ter tido isso na época das minhas lives. Porque quando, em 2018 e 2019, eu fiquei muito tempo em São Paulo. Eu fiz a primeira temporada do Pico da Neblina, na O2. Depois eu fiz a segunda temporada. Era HBO, né? Era HBO. Era HBO, é. E, paralelo, eu estava escrevendo meu livro. Que ficou pronto para lançar em novembro, no final de 2019. E que foi tudo para casa do cacete, porque veio a pandemia, né? Então, é... Mas você lançou o livro. Você não lançou? Sim. Eu lancei mal e porcamente. Aí, depois, botei na internet. E aí, pum. É, mas é assim que está se vendendo hoje também. Foi, foi embora. Acabou a edição. Pô, que legal. Graças a Deus. Eu tenho uma meia dúzia de quatro ou cinco lá em casa. Mas, que eu... Deixa lá, sabe? Sim, sim, sim. Sabe, Deus, se o Jimmy Cliff volta e quer ver o livro. O Prince, eu sei que não vai voltar. O Prince não volta, mas o Jimmy Cliff pode. Então, é... E eu estava... Aí, quando chegou em 2020... Foi justamente. Que foi quando decretaram a mesma coisa. Eu falei... Eu comecei a falar com as pessoas e as pessoas diziam para mim, cara, eu quero morrer. Eu não vou aguentar. Caralho. Eu não sei que porra é essa. Quanto tempo eu vou ficar em casa. Eu não vou segurar essa onda. Eu quero morrer. Aí, eu inventei a live da alegria. E eu fazia de segunda a sábado. Todo dia. Mas, eu não tinha Mery. Era para levar um pouco de alegria. Serginho, eu não tinha Mery. Entendeu? Leve ela para tu, pô. É. Eu não tinha Mery, não. Eu não tinha cerveja, não. Eu fazia tudo. Eu ficava ligando. Só top. Só top. Era Tony Ramos, Fagundes. Tony Ramos. Tu levou a Maitê Proença? Maitê Proença eu não quis. Por que não quis? Porque ela estava se dedicando ao lançamento de um livro dela. Então, ela só estava fazendo live sobre o livro. Mas, eu entendi. Tem que lançar a Maitê aqui, cara. Porra, hein, Roberto? Tu não conhece a Maitê Proença? Não, eu conheço não. Eu não daria para ter a Maitê Proença. Eu sou muito admiradora da Maitê, pô. E ela é uma pessoa muito bacana, muito generosa. Ela conhece a artista, claro. Linda, cara. Enfim, aí eu estava fazendo live, live, live. E o bacana dessa coisa de live, que agora eu vi vocês dois aqui e fiquei pensando nisso, é que eu fiz amigos. É. Sabe esses que a gente começa chamando de tchete? Depois é fã. E depois o fã começa a virar amigo e conversar. E você vê que aquela pessoa é inteligente. Sim. Tem o que apresentar. Você se identifica com ela. Tem coisas para te contar, para te ensinar. Sim. E aí você dá o teu... WhatsApp. WhatsApp. E aí começa a trocar. E eu fiz grandes amigos. É mesmo. Então eu queria mandar um beijo especial. Isso é uma coisa completamente babaca. Pode mandar. Mas aqui, olha. É claro. Para as minhas amigas do Instagram. Ah, que legal. Fala o nome delas. Fala, querida. A gente conversa quatro horas no telefone às vezes. Que barato, cara. Ela mora em São Paulo. Você é muito querida. A sua audiência está maravilhosa, sabia? É. A Bina, minha amiguinha e todas muito jovens. Ela que fazia o layout das lives para mim. Que legal. E me ajudava em tudo. Bina mora em Belo Horizonte. Uma flor. Uma preciosidade. E Sabrina, em São Paulo. Uma potência que sabe tudo. Me ajuda. E você não conhecia ninguém. Você conheceu ali através da live. Conheci na live. E aí conversando. E não dava muito papo. Porque ficava... Sim. Mas aí vieram algumas. Aí veio a Fran. E veio... Olha. E aí... Barato. Eu fiz amigos verdadeiramente amigos. Olha só. Que barato, né? Então, eu quero fazer essa homenagem. Esse agradecimento que me emociona. Porque é muito bom, né? Claro. Claro, pô. E o pessoal está falando... Eu te amo, cara. Você é muito querido. Está aqui muita gente falando. É, porque aqui você, eu e o Serginho. A gente já se conhece. Já se conhece, com certeza. O pessoal está falando que você salvou a pandemia de muita gente com as tuas lives. O pessoal está falando aqui. O quê? Você salvou a pandemia de muita gente fazendo as lives. Pois é. Isso que eu recebi de recado. Você salvou a minha vida. E, na verdade, eles salvaram a minha também. Sim. Porque eu ficava tão ocupada das oito da manhã até as sete da noite. Para produzir e para fazer. Para produzir, para organizar. Porque se um desistisse, eu tinha que mudar tudo. Sim. Era uma loucura, sozinha. Sim. Não tinha a Mary. É. Não tinha a Mary. Não tinha a Mary. E aí... A Mary é a figura, não é, bicho? É, não. E eu, a mão na roda. Sim. E aí, pronto. Quando chegava... De noite, eu estava... Quando eu ia fazer a live, era, para mim, uma alegria. Porque eu tinha que estar feliz. Eu tinha que botar aquelas pessoas para cima. Entendeu? Era uma obrigação minha. Claro. Tirar as pessoas da depressão, da tristeza, da falta de esperança. Eu tinha. Era uma missão. E aí, eu tomei isso como missão. E fez bem a mim. Com certeza. Porque em 2020... E tu parou de fazer as lives? Eu parei, parei. Vamos fazer as lives. Tem que fazer, bora. Fez 2020 inteiro. 2021, eu fiz janeiro, fevereiro e março. Aí, eu me mudei de casa. Aí, mudança, loucura, obra, pandemia, obra, mudança. Aí, eu falei, não. Agora, vou dar um tempo. Aí, depois que eu me mudei, dois meses depois, eu tive que tirar vesícula. Aí, já veio a desgraceira toda. É melhor passar batido. Então, mas... E é difícil. Dá um trabalho, né? Dá um trabalho. Dá um trabalho. Dá porra. Eu entrevistei mais de 150 atores e bons. É difícil. É difícil, é difícil. É difícil. Não tinha minura. No dia de convidados, é muito difícil. É. Mas é... Mas acontece. Aliás, eu estou perguntando aqui. Você entraria no Big Brother? Porque você é uma pessoa muito querida. Mas eu estou no Big Brother. Não, pensa. Eu estou te imaginando. Pensa, eu só quero... Serginho, eu só quero que você pense. O pessoal é muito louco, brother. Eu no Big Brother. Imagina, rapidamente. Seria sucesso, porra. Ia ser um sucesso. Claro, porra. Eu ia matar quatro. Mas tu fala o que você pensa, porra. Tu ia ser polêmica. Eu ia matar uns três ou quatro. Tu não aceitaria o convício, o Boninho ligasse, falasse, porra, eu quero você no Big Brother. Ah, eu ia dizer para o Boninho o que eu queria. O que que tu... Em troca. Tu não faria? Não. Por isso, por dinheiro nenhum? Não. É mesmo, não faria o Big Brother? Não. E a Fazenda? A Fazenda, a Fazenda. Imagina você com a Deulane. Você acredita? Vem cá, que eu vou ver o tal Big Brother. Deulane já está. 23, vai para 23. Você acredita que eu não vi nenhum? Não, não acredito. Nem na pandemia? É, nem na pandemia. Pelos meus filhos. Não acredito não, pô. Você não... Pelos meus filhos. Aquele da pandemia eu assisti porque eu não tinha o que assistir e eu já acabei assistindo. Nunca vi um Big Brother na minha vida. E vi uns lá atrás também. Nenhum Fazenda. É. Nunca. Mas falar em Big Brother, você fez uma novela que está aqui, aqui ó, está aqui na lista, aqui ó, aqui, 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 aqui ó, é, tive a má sorte de, na última novela que fiz, que fiz, trabalhar com dois meninos jovens que encontram o diretor saiava. Ah, Serginho, isso foi uma fofoca que apareceu em 2020 numa live, ou seja, já tem dois anos, já acabou, então abafa o caso e segura o tio. Não tem nada a ver isso aqui? Nada. É mesmo, né? É. Deixa, deixa... Deixa passar, né? É, quem vive do passado é o Ferrelet. O momento do Sônia Abrão aqui... É, o Sônia Abrão está defasado. O momento do Sônia Abrão... É. Porque esse momento estava tão engraçado, cara, que, pô... Estava expondo o Sônia Abrão, tirava o defasado. Porque o que aconteceu é um negócio legal, porque, pô, são jovens que foram trabalhar com ela, que não decoraram o texto, que chegaram na hora, ficavam no telefone fazendo tiktok, aí falavam... Tiktok não! Aí falavam... Eles faziam o quê? Pra que que eles faziam, né? O tiktok? Ah, ficava falando... Snapshot, né? Que chama? Snapshot. 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 Naquela época, né? Eu não sei essas coisas, não. Eu não sou internautica. Aí ficavam fazendo snapchat, esse negócio de snapchuta, sei lá. Aí não sabiam ter fazildinho, o que que eu faço agora, o que que eu... Aí ela ficava, pô, revoltada. Fala, vê cá, meu amigo. Pô, vocês não estudam, não é isso? Porque você vai... Não é, não sabe o texto, não sabe o que fala. O que que você tá fazendo aqui? Tá fazendo o que aqui? Vai pra casa, filho. Eu até imagino, porque você, pô... Pô, ainda tão te pagando, você tá aqui. Não tem papo... É o mínimo. É muito chato isso. Eu acho que tem uma forma de ajudar uma pessoa. Se você dá uma... Chega pra lá numa pessoa dessa, é uma forma de ajudar. Ela acorda, né? A pessoa acordar e dizer, é verdade. Eu não posso deixar uma senhora, entendeu? Era eu, no caso. Quarenta minutos, pronta num cenário, esperando eu arrumar o meu topete. Não é bacana. Então, tem alguém que tem que chamar a atenção. E a Globo tava numa época que não podia chamar a atenção de ninguém. Enfim, o diretor pedia até desculpa. Então, eu acho bom. Eu acho bom a gente... Quem é mais velho tem que ter paciência com o mais novo. Tolerância. Mas também tem que ter mão firme. Chegar e dizer, ó, acorda, bicho. Tá errado isso. Tá errado. Isso. Você tem que ter responsabilidade. Entendeu? Você quer ser profissional? Tem que ter disciplina? Tem que saber seu texto? Tem que chegar na hora? É isso. Eu acho que o mais velho... Tô te pagando, pô, pra isso. Tem que ensinar. A nossa missão é ensinar com paciência, com tudo. Mas tem que ensinar. Se o mais velho não ensinar para o mais novo, quem vai ensinar? Ninguém. A gente vai aprender com quem? Com ninguém. Aí é muito desagradável você ser uma pessoa que você estuda seu texto, você chega na hora e chega ali uma pessoa que, de repente, blá, 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 entendeu? Porque isso é uma... Então, a gente tem que ter... A gente tem que... A pessoa foi parar no Big Brother, né? Então, é isso aí. É o que acontece. A mulher vai botar ali. Foi para o lugar dele, de repente, que ela tinha que dar. Mas eu acho que eu estava fazendo uma coisa legal. Mas você tem alguma coisa contra o Big Brother? Não, é que no Big Brother você não precisa estudar, certo? O Big Brother só precisa ser. Você tem que ser o Big Brother, o grande irmão. Só isso. Não precisa ter estudo para ir para o Big Brother. Eu não sei nem o que é o Big Brother. Tu não iria para o Big Brother se eles chamassem para ir para o Big Brother? Não, não, não. Tu não iria? A dúvida, Rabelo, para. Eu não iria, cara. Tu ia ganhar milhões de seguidores, cara. O que que... Ah, porra. Tu ia ganhar 10 milhões de seguidores. Imagina você com 10 milhões de seguidores, Rabelo. Tu ia ficar milionário, Rabelo. Cara, eu não tenho essa pretensão de ser um cara milionário. Ganhar 10 milhões de seguidores. Eu soube. Quer dizer, se o Boninho ligar aqui, a pessoa ligar para o Boninho agora e falar Boninho, convida o Rabelo, tu não vai. Não, não, nem adianta. Vem a fazenda, cuidar dos bichinhos lá. Não, não. Vai você. Eu fui para a fazenda já, porra. Eu sei, já foi para a fazenda. Eu iria para o Big Brother. Você já foi para a fazenda? Eu iria para o Big Brother. Mentira. Na terceira, fui eu, Tico Santa Cruz, Monique Evo, Nani People. Eu fui nessa fazenda. Quem ganhou? Quem ganhou foi o Daniel, que era modelo. Gente boa pra caramba, ganhou, ganhou a grana. E foi o Sérgio Matos, estava também, Sérgio Matos. Foi uma fazenda, porra. O Sérgio Matos foi também? Foi também. Não sabia, não. Foi também. O que houve? Tem outra maneira aí do Renato ficar milionário. Tem outra maneira do Renato ficar milionário? Ah! Não é, Silvio. Ele vai falar, o Sérgio vai falar. Atenção, atenção, atenção. Você que está nos vendo agora, meu glu-glu e meu ié-ié. Você sabia, Rabelo, que eu sou embaixador. Oi? É, eu sou embaixador do batpix.io. É, aqui, ó. Só a original. Só a original. Eu sou embaixador, Rabelo. Então, eu posso, enquanto vocês conversam? Pode, pode. E dar um pouquinho ali no toalete? Por favor, vai lá. Vai no toalete. É uma música que ninguém pode fazer. Vai no toalete. Fique à vontade. Fique à vontade, fique à vontade. O que eu quero falar agora, pode passar a frente da câmera, pode passar. O que eu quero falar com você que está nos vendo agora. Isso. Rabelo, olha o comercial que eu fiz. Ah, eu quero ver. Vê se eu estou bonito na fita. Eu estou sabendo desse comercial. Vê se eu estou bonito na fita. Roda aí, meu glu-glu. Mostra aí. Roda aí, meu ié-ié. Ah! Vamos de papo reto com o Sérgio? Você pergunta qualquer coisa para mim? Eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, glu-glu? Ah! Serginho, BetPix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu ié-ié. BetPix, é, ié-ié. É, ié-ié. Ah! Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na BetPix? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando meu time de coração entre em campo é 100% na fezinha. Essa fezinha vai nascer, meu glu-glu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BetPix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BetPix. BetPix. Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu. BetPix. Ié-ié. Só na jogadinha. Deixa de mimimimix. Vai pra BetPix. 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 Corre pra BetPix. Faz ié-ié na BetPix. Faz blu-gul na BetPix. BetPix. Só a original. BetPix. Ah! Ah! Atenção, atenção. Domingo tem jogo. Argentina e França. E você pode fazer a sua fezinha. Vai ganhar uma graninha extra, meu glu-glu. Porque lá é saque rápido. É pixi na hora. Lá tem as melhores cotações. Os jogos são ao vivo. Atenção, atenção. Argentina e França. Argentina e França. Vamos fazer uma fezinha agora. Vou fazer uma fezinha agora. E é fácil entrar, né? É fácil entrar, se cadastrar. É muito fácil. Vamos fazer uma fezinha agora. Agora. Argentina e França. Pode passar, Maria Zilda. Pode entrar, pode entrar. Pode passar, Maria Zilda. Tô falando aqui da BetPix. Você gosta de jogo. Quanto você acha que vai ser Argentina e França agora, domingo? Decisão da Copa do Mundo. Quanto você acha que vai ser? Nessa altura do campeonato... Chega comigo meu fone um pouquinho mais pra... Mais pra você? Eu tô torcendo pra Argentina. Argentina. Eu também, eu também. Eu torci... Eu chorei. Quando o Marrocos... Quando a França fez aquele gol... Nos primeiros cinco minutos... Contra o Marrocos. Quanto você acha que vai ser o jogo? Vamos fazer o quê? Eu acho que vai ser 2x1. 2x1 é o placar. Você, Rabelo. 3x0. 3x0 quem? Argentina. 2x1 Argentina. Eu acho que a França faz 1x1. 3x0? Eu acho que vai ser 1x1. Vai pra prorrogação. Vai ter a prorrogação. Vai ter os pênaltis. E a Argentina vai ser a campeã. Eu acho isso. E se eu fosse apostar... Porque a França já foi, né? Eu vou apostar no... Faz aí pra mim. O pessoal tá com o meu telefone aí. Serginho, faz aí pra mim aí. Entra no BetPix. O BetPix. Como é que entra no BetPix? É facílimo aqui, ó. Tá na palma da mão. Entra aqui no primeiro, ó. Aqui, ó. Tem o QR Code aqui. Entra lá. Muito fácil. Cara, pra se inscrever é fácil. CPF, nome, e-mail, telefone e uma senha. Acabou. É simples. É muito simples. Facílimo e você já pode fazer a sua fézinha. Eu vou botar 1x1. Eu vou botar 1x1. Eu vou botar 1x1. 1x1. 1x1 eu vou botar. E vai pra prorrogação. 3x0. Vai ter a prorrogação e vai pros pênaltis. E a Argentina vai ser campeã. Vou botar que a Argentina vai ser campeã. É. Porque lá é o seguinte, pessoal. O BetPix é diferente. BetPix.1. Só original. Aqui, ó. Lá o saque é rápido. Não tem pegadinha lá. Não tem pegadinha. É. Vai na jogadinha, meu gru-gru. Vai na fézinha. Vai na fézinha. Vai na fézinha que você vai ganhar uma graninha extra, meu gru-gru. Lá é saque rápido. É pix na hora. Na hora. Tem as melhores cotações. Opa. As melhores cotações. Os jogos são ao vivo. E olha, e é diferente. É diferente, meu gru-gru. É diferente. Tô falando que eu sou embaixador da BetPix agora. Ponte U. Ponte U. Tem esportes? Tem esportes. Tem, é? E aviator? Tem aviator. Oh, rapaz. Tem aviator. Então é o seguinte. Eu vou na fézinha. Pode marcar, Serginho, pra mim aí. Pode marcar pra mim aí. Pode marcar pra mim aí. Já tô me inscrevendo aqui, ó. Pode marcar um a um e vitória da Argentina. Eu vou... Muita gente... Bom, e se eu ganhar o meu palpite, eu ganho o quê? Você tem que jogar no... Experiência? Você tem que jogar... Ó, você tem que se cadastrar. Quer vir até a barra? Você vai se cadastrar, você vai se cadastrar, você vai se cadastrar e você vai apostar. Você vai apostar. Você votou quanto? Dois a um. Dois a um. Vai na fézinha. Vai na jogadinha. Renato, faz por mim aí. Vai na BetPix. Porra, eu não enxergo, gente. Tô velha. Depois eu crio uma conta pra ela. É, cria minha conta, me registra aí. Cria a BetPix. E bota aí o BetPix e pronto. Pra ela ganhar uma graninha. É, não complica a minha vida. Ai, que assim. Me diz uma coisa, como é que é, como é que é namorar um dos principais diretores da Reglobulo? Você, quando fazia a novela com ele, você tomava bronca dele como esposa, como mulher, como atriz, como é que é esse negócio dentro de casa? Chegada dentro de casa, na hora, tava ali jantando, ou tava deitada na cama vendo uma parada. E aí, tu vacilou, hein? Olha, você foi, hoje você arrebentou. Olha, você tropeçou lá. Como é que é ser esposa de um grande, você foi esposa do Roberto e tal? Ah, você leva a culpa de tudo. É assim. Tá no estúdio. Rolou uma fala. Alguém falou durante uma gravação, fez um barulho. Cala a boca, Maria Zilda. Fica quieta, Maria Zilda. E nem era você. É normal. Claro que não. Eu sou um cu de ferro, bicho. Eu chego na hora, eu falo. Eu fui educada pela Vansini, sabe? Por diretores muito rígidos. Você não sentava na cadeira do cenário. Você não entrava com o texto da mão no estúdio. Oh, meu Deus. Cadê minha propaganda aqui? Bota a propaganda. Bota aí o Instagram. E como é que tu conheceu ele? Como é que você conheceu o Roberto e tal? Não tá lendo aí. Como é que você conheceu? Não tá lendo? Não. Não tá lendo pra ler? Então, vamos que faz. Então, arruma você. Então, depois arruma pra ela. Aqui, tá bom? É o Instagram dela. Arroba MZ. MZ Betten. Oficial. Oficial. Arruma direitinho pra divulgar aí. E vem, Caio. Como é que tu conheceu o Roberto? Você conheceu fazendo algum teste? Não, não. Não, não. Já fazendo uma novela. Fazendo novela. Aí a gente se cruzou e foi o que ela... Acho que foi, assim, uma coisa de karma mesmo. Karma? Karma. Era pra ser, né? É. Tava nas estrelas. Tava... Era pra ser. Mas você não conhece aquele ditado, onde se come o pão, não se come a carne? Você foi contra esse... Pois é, mas ali eu ainda não tava ganhando muito pão. E aí eu achei que eu ainda podia briscar a carne. É? E aí deu um negócio muito sério, muito sério. É mesmo? Que novela foi essa que você conheceu ele? Foi Água Viva. Água Viva. Você conheceu o Roberto Talma. Aí a gente... Foi muito sério. Muito bonito. Pra casar. Mas, claro. Muito amor. Muito amor. Amor é foda, né? É. Amor é foda. Aí... Aí pronto. Mas como foi assim? Você foi assim numa... Foi... Você tava fazendo já a novela? Já. Aí eu tava saindo pra uma externa. E aí perguntou... Vai no ônibus? Vai na Kombi? Acho que era Kombi. Kombi. Aquela época era Kombi. Aí eu disse... Quer vir comigo? A gente ia gravar uma cena de... Em que a gente fazia topless... Maria Padilha, eu e Tônia Carreiro. Pô, é na praia de Panemba. Na barra. Na barra. É aquela cena icônica. Aí ele falou... Quer vir comigo? Eu disse... Aí entrei no carro dele, uma fit. Uma fit azulzinha. É, fica boa, pô. A gente não esquece. É o primeiro sutiã, a gente não esquece. E aí? Aí fomos conversando. Aí... Ficou lá, gravamos. Aí depois voltamos, conversando. Eu fazia teatro com a Tônia. No Maison de France. Na cidade. Aí ele foi lá ver. Aí voltamos juntos. E até parece que você não sabe como é que aconteciam as coisas. Eu quero saber como é que foi o primeiro beijo. Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi? Ah, não. O Sesc é saber detalhes só. Eu acho legal essas histórias. Porque do primeiro beijo saiu um casamento. Então eu acho legal essas histórias que teve. Aí uma dessas joias. Filho todo. Uma dessas voltas de carro. Vamos jantar? Vamos. Vamos jantar. Toma um vinho. Aí. Mas ele vai em casa. Então tá tchau, tchau, tchau. Beijo, 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 beijo. E você começou a namorar ele durante a novela. Clássico. Aí, porra. Um clássico. E casou com ele, né, cara? Você ficou casado há quanto tempo com o Roberto? Você teve dois filhos, né? Porra, foram muitos anos. Tem um filho, né? Você teve um filho. Porque a gente às vezes brigava. Ficava o tempo separado. Aí mais voltava. Ele era o meu... Ele era o meu... É cármico, como você falou. É. Ele era o meu norte. Entendeu? E eu era o norte dele. Então, na hora que o negócio pegava, era pra mim que ele ligava e vice-versa. Era um parceiraço mesmo, né? Vocês ficaram quanto tempo junto, Maria? Muitos. Você lembra? Mais ou menos? Quinze anos? Ah! O que houve com a sua memória? Fumou muito? É... Tu não lembra, porra. Às vezes ele ficava fora. Ficava com alguém. Depois voltava. Ah! Era aquela coisa de... Não era aberto, não. Mas se ele ia, eu ia fazer o quê? É porque é difícil. Eram idas e vindas, né? Mas se voltava, eu queria. Entendi. Que bom. E você chegou a fazer uma novela assim, brigada com ele e fazendo a novela com ele? Porque é aí que é mais difícil ainda, porque, pô, você encontra... Não, brigada não. Porque a gente não brigava. Ele simplesmente sumia. Depois eu voltava. Mas brigar... Nunca brigamos. Sumia. Engraçado, né? Sumia. Estava casado e... Não brigava. Não brigava. A gente se amava muito. E depois aparecia? Aparecia. Aí, na novela, às vezes, ele estava meio sumido e falava... Mariana, eu da sua cena... Não, ele não aparecia para dirigir a cena minha, não. Quando ele estava sumido, ele sumia mesmo. É, mesmo? Caramba, muito... Você teve um filho com ele, com o Roberto? Eu tenho uma neta. Você tem dois filhos, né? Tenho dois filhos. Um no primeiro casamento... Um já me deu agora a quinta neta. Que coisa linda. A Betina. E o mais velho. E Rafael me deu a Celina, que vai fazer quatro anos em março, que é uma princesa dos caixinhos dourados, lindas, lindas, linda, 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 linda. Me manda uma curiosidade aqui, ó. O Silas, que está aqui... Cadê o Silas? Silas! Cadê ele? Ei? Você não vai dizer que ele trabalhou cinco anos com o Roberto Talma, para a gente ficar aqui 15 minutos falando do Robertão, né? Não, brother. Eu ia falar o seguinte. Porque ele trabalhou com o Roberto Talma aí. É, é. Eu já sei. Eu tenho uma curiosidade. Quem é bruxa é bruxa. É, eu falei, ele vai chamar o Silas, aí eu já sei o que vai acontecer. Quando o Silas... A essa hora eu já devia estar na minha cama, entendeu? De banho tomado, de dente escovado, abraçado no travesseiro com meus dois gatinhos dormindo, e não votar, porque ele vai querer chamar o Silas, vai falar meia hora do Roberto Talma, onde quer que você esteja, calha a boca de Sérgio Malandro. Era só uma curiosidade, porque o Silas trabalhou com ele e falou assim, que o Talma tinha uma mania de não cumprimentar com a mão as pessoas. Ele beijava as pessoas, mas quando a pessoa ia dar a mão, ele não cumprimentava, porque ele falava que a mão contaminava, sei lá, alguma coisa assim. Ele não cumprimentava, ele dava beijo e tal, mas não contaminava. Ele abraçava. É, mas isso é verdade mesmo, que ele não cumprimentava e de repente... Não, não é, não cumprimentava, ele abraçava. Ele gostava de abraçar. Mas isso agora de pegar na mão não... É folclore isso? É. É, isso que não. É, isso é... Ô, Mery! Tá no folclore, Mery! Ô, Mery! Todo programa que eu vejo, o pessoal fica gritando Mery o tempo todo. Eu não gritei não, Mery. Ela quer beber, ela quer beber uma cerveja! Ô, Mery! Ô, Mery! Eu quero uma cerveja! Cerveja pra ela, faz a império pra ela! Falar nisso, falar nisso, vamos falar da império, já que ela quer tomar uma cerveja. Todo mundo que vem aqui bebe cerveja pra caramba. Atenção, 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 a império é gostosa. A império é uma delícia. E, Maria Zilda, aqui quando o pessoal entra aqui no QR Code, aqui, ó, nesse QR Code, a pessoa assiste como é feito a império. Como é que é feito a sua cerveja quando você bebe? É muito interessante. Essa é uma websérie. Na Lei da Pureza da Cerveja. E mostra nessa série que é puro malte mesmo, que é puro malte. Então é legal você ver essa série. Você vê essa série. Só você entra aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui na cabeça do... Tá aqui, tá aqui em cima. Na minha cabeça aqui, ó. Você vai ver como é que foi muito bem filmado. Olha, recebeu muitos elogios dessa série. É muito bonito. Vale a pena você assistir, vale a pena mesmo. Vale a pena ver de novo. É, vale a pena, porque você vai ver como é que ela é feita, a cerveja. Ah, cerveja é... Você vai ver como é que ela é leve. Mas por que que ela é tão leve? É água. Por que que ela é puro malte? Por que que... Malte. Lúpulo de halertal. É muito interessante. Olha, a merda já venceu ali, ó. Essa coisinha, ó. Ela vem velha, ó. Lúpulo de halertal. Tá bombando a internet. É. Bombando, Maria Zilda. O que que é isso? Ah, que bom, Maria Zilda. Tá bombando mesmo. Você é linda. É. Que isso, Maria. Qual que você gosta mais, o Ramiro? Eu gosto da Gold, a Gold. Qual que você gosta mais? A Gold é incrível. Qual que você gosta mais? A Gold é maravilhosa. Essa aqui é mais levinha, eu curto muito ela. Você gosta dessa, né? E essa tampa... Tem a larga. E essa tampinha é muito... Eu gosto do tamaninho. É. E essa coisa também, essa tampinha é muito prática. Porque o glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. Foi. Você vai ganhar um presente. E esquenta, né? Você toma geladinho e não vai esquentar. Você vai ganhar um presente da Império. Não dá tempo. No final do programa, você vai ganhar um presente. Agora, o Rabelo, o pessoal elogia. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece aqui nesse programa aqui? A gente aqui tem o apoio da Império. Mas o que é mais legal, quando eu encontro uns cervejeiros aí na rua, os caras falam, malado, aquilo que você fala é tudo verdade. A Império realmente é muito leve É uma das cervejas mais leves que eu já tomei E ela realmente é puro mal Quantas cervejas Estepan tomou Estepan acabou com o estoque Ele e Rafael Rafael Cardoso Acabaram com o estoque da Império Agora outra coisa que eu quero saber O que o Wolf Maia estava bebendo Que não era cerveja O Wolf Ele gosta de uísque Ele trouxe uísque Eu vi que não era cerveja Ele curte um uísque Ele estava tomando antes da entrevista Já chegou tomando uísque A entrevista dele foi maravilhosa 3 horas e 45 minutos Mas foi muito boa Eu não vi toda Porque eu comecei a ver Achei o meu pé E chegou uma hora Já era meia hora de Claro Foi o maior diretor Ele gosta muito de você Se você tivesse que falar O melhor diretor Quem seria o melhor diretor Das novelas todas que você fez Porque realmente Aqui o currículo da Maria Zilda É Fogo Sob Terra A Intrusa Trabalhou com todo mundo Festival Internacional de Cinema em Montreal Ganhou o prêmio de melhor atriz Aqui também conquistou o melhor atriz Pela atuação em vagas para moças Moças de filho do trato Festival de Brasília Festival de Gramado Vereda Tropical Troféu Imprensa Ganhou o troféu Imprensa do Silvio Santos Eita Eita Ganhou aqui Ó Meu destino É pecar É Hipertensão Guerra dos Sexos Top Model De corpo e alma Top Model também O pessoal gosta muito Esse personagem Olho no olho Olha Por amor Caras de boca É muita novela Bicho Eita Mundo bom É realmente Muita novela Aqui Você vem ficar aqui O Grande Palhaço Ela fez aqui Após o espetáculo Ela participou de vários filmes Entre eles O Grande Palhaço O Grande Palhaço Você fez esse filme Isso foi uma participação Uma participação Em 1712 O Segredo da Múmia O Segredo da Múmia Qual foi 1812 O Segredo da Múmia Foi um pouquinho mais recente Fogo sob terra Foi em 1903 Sem lenço Sem documento Plantão de lenço Sem documento Sem documento Você não fez? Não Tá aqui Tá aqui Você foi sulamita Sulamita Você é maluco Sulamita nunca Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento Eu queria entender Essa produção Os caras botam aqui Mas não é a produção É o Wikipédia É o Wikipédia É o Wikipédia E o Wikipédia tá errado Nunca fiz sem lenço Sem documento Como não fiz Fogo sob terra Eu fiz a escalada A escalada Com Sérgio Brito E Tarcísio Meira A escalada tá aqui Foi a primeira participação De novela Que eu fiz na Globo E você era ester Eu era ester Ah Pronto Água Viva Dali já foi pra Nina Dali já foi E Coração Alado Você fez Coração Alado Depois de Água Viva Guerra dos Sérgio Que Janete Clare Maravilhosa Chegou pra Gilberto Braga E disse Eu adoro essa atriz Tem um personagem Maravilhoso pra ela Você vai aproveitá-la Até o final da novela O Gilberto O Gilberto disse Não O papel dela Não tem mais O que acontecer Ela disse Então tira ela E me dá ela Que ótimo E aí o Gilberto Fez uma despedida Minha personagem É a Gilda Ia pra Europa Pra eu poder Porque tem que Você sai de uma novela Tem que ter um intervalo Pra entrar em outra Aí passou o intervalo E era das oito também E eu entrei Do mesmo horário E eu entrei Coração Alado No papel Acho que era Glorinha Que era casada Com o Ai Jesus Leonardo Vilar Grande Leonardo Vilar E que era Tinha como amante O Mário Cardoso O Mário Cardoso E Galã também Foi da Essa novela Foi dirigida pelo Talma E o Talma Nessa novela Ela me ensinou Muita coisa Foi um sucesso Eu lembro disso Perfeitamente Ele Você perguntou Serginho Esse era um grande diretor Wolf é um grande diretor De ator Wolf é um excelente diretor De ator Eu trabalhei pouco com ele Muito pouco Adoraria trabalhar mais Com o Wolf Ótimo diretor Ele Porque O manga que dizia Esses diretores Parecem diretores de trânsito Que falam Você entra por aqui Você entra nessa cadeira Depois levanta E sai por aquela porta Parece um guardinha Diretor de trânsito Não Saber onde é que você pega a emoção Sabe? Onde é que você olha no olho Onde é que você entrega a tua alma Sabe? E de repente você dizia Agora chora E você Eu tinha uma Coisa O diretor dizia Começa a chorar Que eu estou com o teu olho direito Aí eu começava a chorar com o olho direito Ia virando Até correr a lágrima do olho esquerdo Isso é técnico É técnico É um controle Então é E você O diretor te ensina Sim Tem que saber como tirar isso Então E situações Por exemplo Eu estava gravando novela E que O ator era muito importante Então gravava a parte dele Né? Uma câmera só externa Aí gravava a parte dele Quando chegava na hora da minha parte Cheira o toalete Vai Chegava a minha parte Eu olhava e dizia Cadê o ator? Não estava Como assim? Aí eu disse Ué Aí o Diretor dizia Roberto Taun Dizia Não precisa Imagina Quem você quiser E faz a cena Mas faz com Toda A sua força E eu fazia a cena Mais difícil do mundo Sem ninguém na minha frente Caramba Cara É demais Então Tem que ser grata Né? É a magia Né? Que tem que as pessoas Me ensinou muito E as pessoas não fazem ideia E a gente tem que ter muito É Não é nem talento É o dom É o dom de Você nasce com essa estrela Você nasce com esse dom Sim De É De se entregar Entregar o coração Entregar a alma Fazer Você dizer agora Chora E eu começo a chorar Aqui De jeito doida Entendeu? É verdade Isso é uma coisa que a gente Aprende Aprende Verdade Até porque Agora ela para Para Enxuga lágrima Pois é E pronto Vamos rir É Ah Ih velho Você sempre foi aquela atriz Assim Mas você nunca foi De confundir o personagem O personagem sempre ficou no estúdio Não O personagem Sempre ficou no estúdio É Porque tem gente que leva muito E tem personagens com cargas dramáticas Muito fortes E grandes Que as vezes Ninguém leva para casa Tem gente Tem sim Tem Com certeza Tem muita gente que sai Faz os personagens pesados Cafundi É Cafundi Como dizia Renato Aragão É Cafudio Oi da patrona Tá cafundindo Como é que está o Renato Está bem na saúde Falando do Renato Aragão Eu sei meu amor Ele se recuperou legal Não sei Eu sou doida por ele Ele é o meu palhacinho Querido Já fez filme com ele? Eu fiz filme com ele Não Nunca Infelizmente Eu morri com essa frustração Bem legal De repente ela faz Você gosta muito de cinema Você fez muitos filmes Muitos filmes É Mas Renato nunca me chamou Naquela época É verdade Era uma época Que você estava Me bombando Poderia ter feito Um filme com ele Era bem provável Uma coisa totalmente Mas ele não me queria Bem pensada Ele não me quis Qual foi o maior momento Azar o seu Tá Renato Porque eu ia Te amar muito Oi da potrona Fica pra próxima Maria Zilda Qual foi o maior momento Da sua carreira Que você acha Que você teve assim Quando você subiu Realmente no Everest Porque a nossa caminhada Como ator Quer dizer Eu não Mas eu estou dizendo A caminhada de vocês Como ator E como atriz Tem um momento Que você sobe no Everest Porque a caminhada Às vezes é muito difícil Começa lá embaixo Vai subindo Aí para Num determinado momento Depois continua subindo Então qual foi o momento Que você fala assim Nesse momento Eu subi no Everest Foi o meu Momento Momento Eu acho que assim Em termos de De carreira De carreira De grana De oportunidades De coisa Acho que foi Nessa época De vereda Porque juntou Eu fazia guerra Vereda Meu destino é pecar Eu fazia junto Como assim fazia junto? Três novelas? Segunda e terça eu gravava Meu destino é pecar De noite De noite De dois E de quarta Sábado Gravava novela Caramba Então eu tinha dois contratos Com a Globo O que eu tinha Que era um contrato normal Para as novelas E um outro Que inventaram lá Para a TV Pirata É quando você trabalhou Na TV Pirata Alguém falou aqui Da TV Pirata Que você fez uma coisa Da Xuxa Que Uma coisa satirizando Uma coisa Da Xuxa? Ah a pessoa botou aqui Agora eu perdi Mas Você falou Eu vi aqui Algum quadro Do que você deve ter feito Eu me lembro Eu me lembro que eu fiz A Marilena Cury Que era uma boa Eu lembro Conheci a Marilena Minha amiga Conheci muito Alguém botou aqui Alguma coisa assim A Xuxa não me lembro Nem me lembro Se Xuxa fazia sucesso Toda essa época 84 Então cara Eu não sei Alguém escreveu aqui É que eu perdi Não dá para lembrar tudo Mas a pessoa botou aqui Uma coisa de Xuxa Mas foi nesse momento Então que você Eu acho que foi Porque eu roubou Foi Guerra Que foi maravilhoso Vereda Maravilhoso Meu destino é PK Que foi Direção de Ademar Guerra E Denise Sarraceni Que é Uma diretora Espetacular Eu quero registrar isso Trabalhei com ela Nessa Nesse especial E nunca mais Ela não me convidou Para trabalhar com ela O que eu lamento Porque tenho a maior Admiração por ela Gostaria demais De trabalhar com ela De novo E aí rolou Vereda Guerra Meu destino é PK Playboy Foi uma fase Da minha vida Foi uma avalanche E muita festa E muita gente E muita Muita loucura E muita Muito tudo Foi E você não se cansava Não Você não ficava exausta Não Eu fazia três Tipos de Ficava cansada Você aguentava mesmo Eu aguentava Eu sou doida Pelo que eu faço Serginho Eu sou doida Você quer me ver feliz Quer me ver Apaixonada pela vida Me bota na frente De uma câmera E fica Eu fico em 24 horas Bota no palco Eu estou feliz Só não fico feliz Em casa E hoje Hoje você está trabalhando Em alguma coisa Em algum projeto Não Não Foram dois anos De pandemia Depois eu tive Um acidente Com Sérgio Eu fiquei oito meses Parada Quebrei Me quebrei toda Quebrei costela Com vértebra Não Escorreguei Num brinquedo Da minha neta E caí de costas Me voei Meu Deus E aterricei mal Para caramba E aí me quebrei toda Então foi uma recuperação E muita morfina Porque dói Para caramba Então foi Quer dizer Na verdade Eu fiquei boa A partir de Não problema de áudio O problema de áudio Está tendo só uma coisa Sumiu Oi É um mau contato Está tendo uns estalos aí Está tendo uns estalos aí Mas beleza Vamos lá Vamos continuar Porque Mas se está tendo estalo em casa Dá uma Ah Talvez seja É isso aí galera Aqui é ao vivo mesmo Vocês estão vendo Então acontece essas coisas São 10 horas e 26 minutos 10 horas e 26 minutos Estamos aqui É ao vivo Não é ao vivo É ao vivo E está bombando a audiência Obrigado pela audiência De vocês aí Maria Zilda é muito querida Está bom a audiência Maravilhosa audiência Maravilhosa audiência Você é muito querida O cara botou aqui Show da Chincha Com a Maria Zilda TV Pirata Foi o Ah então é isso João Xuxa Mirangel Não sei o que Aí Aí Valnei Furtado Ela continua bem E bonita ainda Olha que coisa Falaram que a sua neta É tão bonita Quanto você A sua neta É mais velha Mais velha Ah Mais velha Quem falou isso Foi um rapaz aqui Deixa eu ver Quem foi Meu Deus A mais velha Vitória É uma gata É Que vocês não acreditam Sim Renan Cauli Rodrigues Vai lá Maria Zilda Quando você pretende Fazer uma live Com Leda Da Nagri Ela cancelou O que houve Não sei Não sei Eu convidei a Leda É Mas ela Depois disse Que tinha tido Acho que Ah Me disse Que está com Covid Ela me disse Que está com Covid Já estive lá na Leda Foi muito legal Aí não fez Mas depois Não me ligou mais Mas ela é Bolsonaro Total né É Não sei Então é Possível Que ela Tenha implicado Comigo Eu não sei Por que Eu não implico Ninguém Mas tu acha Que a pessoa Deixa de fazer Uma live Porque um Eu acho Eu acho Os bolsonaristas São muito Raivosos Ligativos Eu não Eu não estou Nem aí Eu acho Que se você Gosta do Bolsonaro É um direito Seu gostar Do Bolsonaro Fique com o Bolsonaro Entendeu Eu não estou Eu não vou Deixar de ser Sua amiga Porque você Não É Optou Por outra coisa Você gosta De falar De política Você gosta De Você é Ativista Eu não Eu fui Muito ligada A política Por conta Do meu pai Fiz Faculdade De economia Sou bacharel Em ciências políticas Ah é? Formada Você gosta De falar Você gosta De ser Então Eu estudo Me interessa É uma coisa Que eu estou Sempre Interessada Então eu acho Que Essa coisa Da 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 discórdia É ridícula Porque Numa democracia O grande lance É você Poder discordar Claro Todo mundo Tem que ser Por sua opinião É você dizer Eu sou Giscard Não Eu sou Eu sou Sempre tem dois partidos Sempre um vai ganhar Não vai ganhar Um Dois Na América Tem os democratas E os republicanos Quem é democrata Que é vizinho De um republicano Não joga É Coisa No japonês Bosta Do cocô Do cachorro Na casa Do vizinho Porque ele é Democrata Não Vive a vida dele E o vizinho Vive a vida dele Agora Politicamente Eles discordam E daí O pessoal Está falando Rafael Gimente Cardoso Eu sou Bolsonaro E te adoro Maria Zilda Heloísa Nassif Sou Bolsonaro E adoro Você Pois é Eu não tenho Nada a ver Eu não sou Eu também sou Bolsonaro Eu não sou Da transação Do Lula Eu não sou Ministra Do Lula Eu não Faço Não fiz Campanha Pro Lula Eu Simplesmente Optei Fiz a minha opção Porque Achei que Pro Brasil Não era bom A gente continuar Com uma pessoa De extrema direita De muita violência De muita É Coisas que Eu tinha medo Então eu preferi Ser ok Dos males o menor Vamos dizer assim Né Então Agora isso não me torna Um perigo Para a sociedade Isso não me torna Uma inimiga De ninguém Sabe Isso não me torna Quando eu falei Que eu ia votar No Lula Dez mil seguidores Desapareceram Acordei Falei Dez mil Aí também fui lá E bloqueei Bloqueei Vinte mil Pronto É bem isso É bem isso Você que é bacharel Em política E tudo mais O que você achou Dos ministros Agora do novo Do novo governo Do Lula O ministro A Luísa Mercadante Que vai ser O presidente Do BNDES E o O Haddad Que vai ser O ministro da fazenda Na sua opinião De bacharel Científica Eu acho Eu acho o Haddad Uma boa escolha Eu acho A Luísa Mercadante Uma boa escolha Acho Outros ministros Que estão sendo cogitados Margarete Margarete Menezes Margarete Menezes Para a cultura São ministros Que como se fossem favores Que o Lula está pagando Pelo apoio E Quem por exemplo Margarete Menezes Eu digo isso Com o meu coração Sangrando Porque Margarete É a minha amiga Há muitos anos Eu conheço a Margarete E ela sabe disso Há 20 e poucos anos atrás 30 Sei lá Quando começaram Os trilétricos Eu ia para o trilétrico dela E aí o povo Doido Atrás de mim E querendo me arrancar As roupas E ela me botava Dentro do caminhão E eu ia lá para cima Para poder Olhar o carnaval E ela Do trio dela Eu Adorava ela E ela minha A gente era uma amiga Agora Ela é uma pessoa Que eu acho que Ela é uma puta cantora Mas não está preparada Para assumir Eu não sei Até Até onde Que ela estudou Para entender A cultura E as necessidades Do país Em termos culturais A abrangência Que isso implica É muito difícil A Fernanda Montenegro Não quis O Lázaro Ramos Acho que foi o convidado Também Achei que a Lucélia Fosse ser O Lázaro Ramos Também não foi o convidado Não sei Não sei Eu acho que Por exemplo Eu Se eu fosse convidado Eu diria não Porque Mesmo que eu seja Atriz Mesmo que eu tenha Tido uma carreira De sucesso De Que eu Me interesse Eu posso Dirigir um teatro Por exemplo Mas não Mas eu não posso Dirigir Ser ministro da cultura Sim Sabe O Gilberto Gil Você acha que ele foi O bom ministro É Corre um risco Ele foi o bom ministro Corre um risco Porque tem que ser bem preparado Isso aí De não ser entendido Pois é E tem que saber muito Da história Do país Culturalmente Para saber Nesse tempo O que é que faltou O que não faltou O que está faltando O que é necessário O que precisa ser mudado É uma coisa É uma coisa complicada Para caramba É verdade É uma responsabilidade É muita responsabilidade E tem que ter Um conhecimento Muito grande Sim E que eu acho Que a Margareth Com o maior respeito Que eu tenho por ela Não é Uma pessoa Com formação Digamos assim Para assumir Uma pasta De ministro Da cultura Entendi Entendeu Isso Não estou desfazendo dela Em nada Que ela seja Uma rainha Sim Que ela é a rainha Como cantora Sim Tem todo o respeito De várias coisas Entendeu Não é como artista Você não está desmerecendo Nada Agora O ministério da cultura Não é uma brincadeira Principalmente Depois do governo Que a gente viveu Quatro anos Que não teve Que não teve cultura Um cara que liquidou Com a cultura Então agora É a hora Da gente Botar cultura Que é a história Do país Não é uma brincadeira É Cultura é o que? É você contar a história Do teu país Então se você Tem a chance agora De recomeçar Com a cultura E bota uma ministra Que não Tem preparo Para ser ministro da cultura Aí Pode ser que tudo Vá por água abaixo Pode ser que vá por água abaixo Não quero desfazer dela De jeito nenhum Mas acho que A gente precisava agora De uma Pessoa Quem seria? Você tem esse nome? Sei lá Eu acho que Quem você sugeriria? Seria Não sei Um Ai meu Deus Quem seria? É difícil, né? É difícil, né? A gente Dar um nome Assim Mas tem Eu achei que seria A Lucélia Santos Porque estava tão colada Lá e tal E eu estava achando Que seria ela Sim Mas Porque a cultura É uma coisa muito importante Né, cara Fernandes Sabe Milor Fernandes Sabe Alguém assim Sei lá Uma pessoa com uma experiência de vida E de cultura no país De 50 anos Sim, sim Eu entendo Alguém com muita experiência Você foi a favor da Regina Duarte Quando A Regina A Regina Duarte Foi Secretária da cultura Foi isso? A Regina Duarte Ela foi no início Do governo Do Bolsonaro É isso? É A Regina Duarte Mas aí ela não ficou Aí foi jogar Na biblioteca de cinema Ela foi Para a Pinacoteca São Paulo Mas a princípio Ela foi o que? Não sei Acho que foi secretária de cultura Secretária de cultura Acho que sim São Paulo Ou ministro da cultura Não teve ministro Não teve ministério Não tinha ministério da cultura Não teve ministério Ela foi secretária da cultura E você gostou Quando ela tomou posse disso A colega dela de trabalho Você trabalhou tantas vezes com ela Eu não gostei Sabe por quê? Porque eu não sabia O que ia acontecer Para mim A Regina É É uma atriz Uma ótima atriz Muito boa Muito boa Fantástica Você trabalhou Você trabalhou muitas vezes com ela Trabalhei com ela Mais de uma vez Em Nina Em 77 Trabalhei com ela Depois trabalhei com ela De novo Em 98 Em Por Amor É Acho que ela Eu sou uma pessoa Da maior dignidade Não tenho nada contra ela Só que É Não entendi Bem a postura dela Sabe? É Mas Democraticamente falando E eu sou democrata Até o fim É um direito dela É um direito dela É isso aí E sou contra os artistas Que lincham Ou que tentam Xingar ela Ela quis ser Secretária de Cultura Do Bolsonaro Pronto Foi lá Se ferrou O Bolsonaro Jogou ela Para uma pedacoteca Lá Como Em São Paulo Para ela ser porra nenhuma E desaparecer Desapareceu mesmo E ela desapareceu E pronto Foi Embarcou na canoa furada Entendeu? Acho que Para uma pessoa Com a cultura dela Com o conhecimento dela Ela podia ter Pensado um pouquinho mais Mas É o direito dela Meu amor A gente erra Os 30 Os 40 Os 50 Os 80 Exatamente E eu não estou aqui Para julgar ninguém Exatamente Porque eu também Não quero ser julgada É isso É difícil achar um nome Eu também acho que é por aí Quem seria Na sua opinião O ministro da cultura É difícil achar um nome Assim É difícil Porque é uma Eu espero que Que ela agora Faça um novo Um ótimo ministério Porque a cultura Precisa muito Muito De apoio Um país sem cultura É um país Ah eu Não sei Se fosse para escolher Alguém assim Agora Correndo Eu escolheria Caetano Veloso Porque esse homem Culturalmente Sabe Como poucos Ele é um homem Muito culto Ele sabe Para caramba Ele tem uma cultura Que Nossa É de Babá Sabe Então Então É E eu acho que Ele não Seria um ministro Que Seria Parcial Ah eu vou dar aqui Para o meu amiguinho Que é Coisa Não Caetano não é assim Caetano é leonino Sabe E É o que a gente precisaria É Tipo Um cara imparcial Tinha que ser alguém assim É Com muita cultura Com muito conhecimento Sabe É Com muitas ideias Boas E O pessoal O pessoal está perguntando Cadê o Jurandir Cadê o Jurandir Está perguntando o Jurandir Tem gente assistindo na Austrália É Aqui É Cadê Tem gente aqui Mas você é muito querida Maria Nilza Você realmente está com uma audiência maravilhosa Muito querida E É Aqui Não Na Austrália Tem gente assistindo Que eu perdi É porque está passando um monte de gente escrevendo Aí vai Descendo Vai perdendo Eu vou perco Onde é que está Aqui Estou curtindo muito Vocês Beijos da Austrália Yellow Banking Arts Workshops É Supermarket Supermarket Não Aqui é o seguinte Já estamos quase terminando Eu quero saber Quero saber o seguinte Quero saber o seguinte Vou fazer uma pergunta pra você Você é carioca Você mora aqui no Rio Carioca Eu duvido que não tenha um supermarket Perto da sua casa Aqui no Rio de Janeiro Não tem Não Deve ser embora Deve ser embora Na Gávea Na Gávea Na Gávea Praticamente na Gávea Temos em São Corrado Dois supermarkets Eu já tenho um mercado Descendo a Gávea Descendo a Gávea Eu já tenho um mercado Explorador Cobra Três vezes mais Que qualquer outro Depois tem Ultramarket Tá precisando ter um supermarkets Tá precisando ter um supermarkets Olha aí Zona Sul Olha aí Supermarkets Não tem supermarkets Na Barra Não Na Gávea Na Gávea Estão explorando os preços lá Vamos fazer um supermarkets Na Gávea Opa Porque em São Corrado Tem dois de frente Na minha casa No Recreio tem dois Dois Vamos fazer supermarkets Na Barra Quatro Atenção Atenção Você que gosta De economizar dinheiro Atenção Atenção Você que gosta De promoção Atenção Atenção Você que gosta De preços Especiais Para você Se você entrar Nesse QR Code Aqui Você vai participar Você vai participar Você vai ser Do superclube Supermarket É esse aplicativo Aqui Você vai ter esse aplicativo Superclube Supermarket O que significa Serginho Malandro Você vai ter Aqui Cadê Cadê o papelzinho Tem ofertas Ó Tá aqui Descontos Exclusivos Eu me entendo É uma loucura É uma loucura Você vai ter descontos Exclusivos Se você for Fazer parte Do superclube Supermarket Você vai ter Preços especiais Você vai ficar Por dentro De todas as Ofertas do dia Meu glu glu Das promoções Das receitas Vamos Vários benefícios Personalizados Para você Para você Que vai ter O superclube Supermarket São muitas São muitas vantagens Você vai começar A economizar Didi O Natal Está aí O Natal Está aí Preste atenção O que é bom No Natal Coisa com qualidade E preço bom Com certeza Se você fizer parte Do superclube Supermarket Você vai ter Tudo isso Descontos incríveis O Natal Maria Zilda O Natal O Supermarket Está uma coisa Maravilhosa Uma coisa de louco Muitas promoções De Natal Os preços especiais Os preços especiais E na Gávea Na Gávea Maria Zilda Está falando Está aí a sugestão Que não tem ainda O supermarket Então está aí a sugestão Vamos fazer O supermarket Na Gávea Porque saindo Da Gávea Aí está dominado Está tudo dominado E São Corrado Por exemplo Tem dois Dois supermarkets No Recreio Tem três Na Barra Também tem Mas também é o seguinte Pessoal O supermarket Só tem no Rio de Janeiro Eles dominaram O Rio de Janeiro É Dominaram Daqui a pouco Vão dominar o Brasil Vai dominar o Brasil Mas no Rio de Janeiro É impressionante Então Entra aqui no QR Code Superclube Supermarket É fácil Fácil de se inscrever Facílimo Depois quando chegar no caixa Dá só o CPF Que você já vai ter Os seus descontos lá Vá correndo Vá correndo Não perca tempo Descontos exclusivos Preços especiais Você fica por dentro Nas melhores ofertas Do dia Você vai examinar Todas as promoções Você vai ter receitas Vários benefícios Personalizados Porque o supermarket É preço É perto É supermarket É preço É perto É supermarket Mariazinha Quase ao final Da nossa entrevista Maravilhosa Ó Você está Você está Você está Calma Não dorme não Bombando Aqui na Você está bombando É uma das atrizes Uma das atrizes mais amadas Do Brasil Realmente você Olha É claro que a gente sabe Do seu sucesso Da sua história Nas novelas Mas eu não sabia Que você ia ter tanta audiência Você é tão querido Aqui pelos nossos Seguidores Não 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 Estou dizendo É Que maravilha Ó O pessoal está querendo falar assim Sobre a série Pico na Neblina Pico da Neblina Não Aí meu O pessoal está falando assim Como é Que É o Renan Renan Caulitz Rodrigues Está fazendo essa pergunta Entrou aqui a voz ali É porque vazou aqui o que está O somzinho da Porque estamos ao vivo São dez mais onze Nós estamos terminando Claro Então Então Eu vim Primeiro Decorado E depois Segundo Decorado Maravilha Maria Zilda Aqui a gente tem que fazer uma brincadeira Para terminar o seguinte Se você fosse fazer agora Uma nova novela Tá Uma nova novela Novela da Maria Zilda Quem você gostaria Que fosse a sua filha Na novela Quem você gostaria Que fosse o seu par Romântico Na novela Quem você gostaria Que fosse o diretor Da novela E quem você gostaria Que fosse O seu filho Na novela A novela Da Maria Zilda A sua filha Quem seria Quem seria Seu filho Quem seria O seu par Romântico Na novela E quem seria O seu diretor Na novela Quem seria O seu filho Ou sua filha Ou seu par É Agora eu te quebrei no meio Mas é para quebrar mesmo É para quebrar no meio Para quebrar no meio Para a gente finalizar Para finalizar a entrevista Para a gente Sair para casa agora Filha Filha Quem seria A atriz Claudinha Abreu Claudinha Abreu Olha A Cláudia Abreu Está na novela Da Maria Zilda Cláudia Abreu Quem seria Seu filho Na novela Da Maria Zilda Quem seria Quem seria Pensa bem Que nós vamos fazer Uma novela contigo Não, calma Esquece Para que ele dormia Você ativa Você fazia Três novelas Numa semana E você era Ainda capa da Playboy E você ainda Namorava Várias pessoas Fala Várias pessoas Não interessa Você continua Viva e bonita Você continua Bela Viva e bonita E charmosa Quem seria Seu filho Se eu gostaria Que fosse seu filho Na novela Sua filha Seria Cláudia Abreu Seu filho Aquele menino Que é filho De Fábio Júnior Fiuk 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 Fio Problema técnico Microfone Problema técnico Hein Botão Dá uma compartilhada Com ela Pra ela falar O que? O microfone O meu microfone O meu microfone Não tá sonhando dela Quer mudar de coisa Comigo? Põe o fone Gente Coisas de De ao vivo Aí o Sérgio Fala aqui comigo Estamos terminando já Aí Sérgio Aí chega pra cá Você fala comigo aqui Fala com o Renato Fala aqui Vamos lá Vamos lá Você teve vários pares românticos Escolhe aquele que foi Fagundes Fagundes Aê Tu não tá de bobeira não Não Tá de bobeira aonde Imagina O Fagundes beija bem? Ah Tudo técnico Mas é bom colega Bom ator Bom parceiro Bom parceiro Decora rápido o bagulho É Ele não decora Ele lê e fala Ele lê e fala Então pronto Seu par romântico Seria o Fagundes Não dá trabalho Que beija técnicamente bem Ele é bom parceiro Agora sim Quem seria o diretor Que você gostaria de fazer A sua novela O diretor pra finalizar Já estamos terminando aqui Já estamos com o microfone só O negócio da orelha aqui Já é desesperado Já tô todo torto Aqui tô citando Mas faz parte A audiência tá maravilhosa Estamos rebentando Estamos com mais de porra Silvio de Abreu Silvio de Abreu Mas é diretor Não Ele não é diretor Ele é autor Ele é autor Ele é autor Autor Então tem que dirigir Alguém tem que dirigir? Claro Então bota o Wolf Wolf Ai Wolf Então a novela da Maria Zilda Seria Seu par romântico Antônio Fagundes Que ela não tá de bobeira Nem nada De bobeira não tem nada Nosso Fagundes querido Galã Porra O cara é o cara O Fagundes é o cara Aqui O seu filho seria A sua filha seria A Cláudio de Abreu Seu filho seria O Iuk O Fukuk Como é que o nome é? Fihuk Filho do Fábio Júlio E o autor seria O Silvio de Abreu E você Divulgue O seu Instagram Pra que todo mundo Possa te seguir Tá ali ó Tá ali Tá ali MZ Betley Oficial MZ Betley Oficial E tem também A minha Minha Como chama? Tá no microfone Tem também O meu canal No Youtube Pode falar Divulga Maria Zilda Betley Tá lá E você tá com mais Algum projeto Agora que você tá Com algum projeto Na sua cabeça Tô com vários Projetos na minha cabeça Divulgue Mas agora Tô esperando Acabar o ano Já vai acabar agora Porque agora Vem Natal Serginho Seu placar Pro Argentina E França Então a Argentina Ganha de 2 a 1 Da França No domingo No domingo Tá beleza Maravilhoso E quem tá te mandando Um beijo aqui Que tá assistindo você É o pessoal lá Do Espelho Espelho Meu Olha as meninas Lá de Itatuí Alô Espelho Meu Que fez o bigodinho Chinês e minha Ó Tá convidando você Quando você quiser Ficar mais jovem Mais bonita Mais esbelta É só você ir lá E tatuir Que elas vão te receber Com o maior carinho E faz você ficar Mais jovem 20 anos Porque Não quero não Não quer ficar mais jovem 20 anos Não quer ficar mais jovem 20 anos Porque ó Foi uma risada Foi uma tristeza Foi um pranto E sabe Vai no microfone Foi uma risada Foi um pranto Foi uma história Que faz parte Da minha vida A minha cara É a minha história Então É Deixa assim É Mas ó Se caso você Mude de ideia Eu estive lá agora Eu estive lá agora Eu fiz aqui O bigode chinês Aqui Ô Rabelo Se você quiser ir Se você quiser ir Tá à vontade Tá Você precisa ir não Você precisa de uma transformação total Rabelo Então faz É claro que ela faz Ela faz bigode chinês Ela faz botox Bigode chinês É uma coisa que Esse aqui ó Que eu tenho De tanto que eu rio Que eu rio a vida inteira Que eu não paro de rir Que eu só palhaço Aí fica com isso aqui ó É Isso aqui Aí é tirar Tirar pra quê? Não Eu 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 gosto de tirar Raul Raul Gilberto Gil Me disse Que eu ia Isso tem Mais de 30 anos É Eu disse pra ele Que ia fazer uma cirurgia plástica No rosto E ele disse pra mim Não tire do seu rosto A sua história Ah Bonito Bonito E eu não fiz a cirurgia plástica E nunca mais fiz nenhuma E nunca fiz nenhuma Bacana É isso aí Ei Qual? Qual é a pergunta? Espelho, espelho meu Um beijo pra vocês Quem quiser ficar mais bonitinho Procure eles lá E tatui Espelho, espelho meu As duas meninas Camila e Mari Um beijo Estou ficando cada vez mais lindo Não Não, não fui convidada não O Renan Kaulitz Isso aqui perguntou Fala, fala aqui Perguntou Maria Zilda Você foi convidada Pela Glória Pérez Para fazer travessia? Não, não fui convidada não Aliás, não fui convidada pra Glória Pérez Pra fazer nada Eu fiz uma novela dela Que foi Corpo e Alma Corpo e Alma Estamos perguntando aqui também A minha mãe A minha mãe em julho E a filha dela em dezembro Nossa, aquela novela foi Então foi duro Muito duro Pra mim e pra ela Foi Eu perdi minha mãe Ela perdeu a filha É Acho que foi mais duro pra ela Opa Mas Depois disso Nunca Isso foi em 93 Por aí 92 92 Nunca mais A Glória me convidou pra nada E Também não é obrigação, né? Claro Não me quer Mas não fui convidada Pra fazer travessia não Então Glória Glória Pérez Aqui ó Nossa atriz Tá aqui louca pra trabalhar Agora que acabou a pandemia Ela tá aqui ó E é o que ela Mais gosta de fazer Quando a câmera acende a luz Porque é a vida dela Então tá aqui ó Não é isso? Tá aqui louca pra voltar Pra trabalhar Porque Tá no sangue, né Maria Zilda? Tá no sangue Tá no sangue Eu também Eu penso igual a você Eu dependo disso Pra ser feliz, sabe? Eu também Eu penso igual a você Se eu não tiver o palco Dependo da câmera Por isso que eu gosto De ir lá na segunda-feira Eu gosto de estar lá no Ratinho Toda segunda-feira Tô lá no Ratinho Mas dá um abraço Pra toda a família do Ratinho lá Família SBT Tô toda segunda-feira lá Gostei de fazer meu filme Gosto de fazer aqui o podcast Gosto de ir pro meu show Lá no Ficar no palco Meu stand-up comedy Pra as empresas Tem movimento Eu vou te falar uma coisa Bicho Se eu parar também A gente não pode parar Não pode não Não pode parar E você, ó O pessoal tá aqui louco Se parar a gente morre O pessoal tá aqui louco Com você Que lindo podcast Essa Mariazinha É sensacional Tem uma aqui Que tá reclamando aqui Ó Vocês tem que prestar atenção A Fátima tá Ó Fabiana Fitness Nessa em 2022 Mandei pergunta várias vezes Mas não adianta Ninguém ler Porra Porra Hein Aqui, ó Agora que você mandou Isso aqui É a Fátima Fala Fátima Agora Acha a Fátima aí, meu irmão Acha a Fátima Ela perguntou Da novela Corpo e Alma Ela perguntou Da novela Corpo e Alma O que que ela quer saber Da novela Corpo e Alma Sobre tua alma Sobre seu corpo Deve ser Sobre seu corpo Quer saber Como é que tá teu corpo Muito bem Como é que tá teu corpinho Como é que tá tua alma Show da Xinxa Show da Xinxa já falou Foi lá no Foi no Foi no TV Pirata Que ela fez Então aqui fizemos Todas as perguntas A Adriana Nakai É do Japão Assistindo É, do Japão São duas horas a mais Que a gente Porque já estamos No dia de amanhã É, pois era Eles estão pedindo Pra você e o Rabelo Cantarem qualquer tipo De música Uma palinha aqui Porque seria um dueto Maravilhoso Vamos cantar Vamos Vamos, Rabelo Qual, Brasil Vamos cantar Chico Buarque O William Feio Vem, meu menino Vadim E essa é pior Que essa eu não sei Vem Não Que eu te der Não, não Então se Rabelo Não sabe Não podemos cantar É, eu conheço Mas o que você sabe Ué, o que você quiser Vai a É Tem que lembrar Eu gosto tanto Desse homem Que eu Ainda é cedo Amor Vamos começar A conhecer a vida Sei lá Estou dando uma sugestão Então vamos Ainda é cedo Amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber bem o rumo Que irás tomar Preste atenção, querida Embora saiba Que estás resolvida Em cada esquina Vai um pouco A sua vida Em pouco tempo Não serás Mais o que és Ouça-me bem Amor Presta atenção O mundo é um minho Vai triturar Teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir Vai reduzir As ilusões Amor I love you I love you Get a man Amor Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Ai Maria Zilda Maria Zilda Realmente foi um prazer Meu amor Você estressa em cima Aconteceu de tudo É, você é o máximo Aconteceu de tudo Aconteceu de tudo Mas a gente está aqui Firme e forte Maria Zilda Você gostou Da nossa produtora aqui Estou A GR Podcast Estúdio Maravilhosos Maravilhosos Gostou Mery linda Bacana Vocês são duas pessoas Formidáveis Nós adoramos a entrevista Aqui ó A produtora aqui ó Mais de 12 câmeras Para você aqui hoje Essa luz maravilhosa E o Beto Guimarães Que é o dono Aqui da produtora Sempre de braços abertos Pedir desculpas aqui O pessoal Porque o microfone falhou Nunca falhou um microfone aqui Mas olha Nunca falhou Mas aqui é o papagaio falante O microfone teve um surto comigo É Não sei o que aconteceu Ó, você bombou aqui na parada Está todo mundo muito feliz com você Você realmente é uma pessoa muito querida Continue assim desse seu jeito Muito obrigada Desse teu talento Desse teu carisma Desse teu jeito Você fala o que você pensa Você é uma pessoa que Que não tem papo na língua Você é autêntica O pessoal está te elogiando bastante E todos os trabalhos que você fez na televisão Realmente aqui merece Uma salva de palmas Pela sua história Pela sua história Pela sua caminhada Pela sua caminhada Como é que ela está falando aqui Como é que ela está falando aqui Que o seu talento exala talento Você ao falar Você exalta talento A graça é a dona da Cassis Lembrando a você Que tem uma moto Que tem um carro Não se esqueça Não se esqueça Está tendo muito roubo Que está tendo de Ô Rabelo Que está tendo de roubo Em São Paulo No Rio de Janeiro Em tudo o Brasil Bicho O que roubam de carro O que roubam de moto É uma coisa horrível Só que se você tiver a Cassis Seu carro Seu veículo estará protegido 24 horas Eu conheço a Cassis Há mais de 20 e poucos anos É a maior empresa da América Latina de rastreador Quando eu falo aqui no programa Não é porque eu falo Eu falo para te avisar Para te ajudar Se você tem um veículo Se você tem um almoço Se você tem um carro Não perca tempo Não perca seu carro E seu veículo Se está pagando com tanto Com tanto sacrifício O seu boleto Se está pagando a sua moto Está muito fácil para roubar Estão roubando com muita facilidade Então proteja seu veículo Cassis É assistência 24 horas Proteção 24 horas A maior empresa da América Latina de rastreador É uma dica do Serginho Malandro Não perca tempo Cassis tem Estará sempre protegendo Você e a sua família O seu veículo Gluglu E aí é Vamos aplaudir A nossa queridíssima Maria Zilda Essa estrela maior Na televisão Do cinema Onde ela vai Ela está sempre brilhando Ela está sempre brilhando Uma salva e palmas Não esqueça nunca Maria Zilda O homem não morre Não Quando ele deixa de existir Ele só morre Quando ele deixa De sonhar E atenção pessoal O jogo está chegando Argentina e França Faça a sua aposta Porque agora eu sou embaixador Do Betpix.io A original Eu botei Um a um E botei depois Prorrogação E vitória Da Argentina Você botou 3 a 0 3 a 0 2 a 1 2 a 1 4 a 1 Argentina 4 a 1 Mery Silas 3 a 1 Para a França 3 a 1 França Dani 2 a 1 Dani Glugluzada Glugluzada Argentina 2 a 1 4 a 1 4 a 1 Para a Argentina 4 a 1 Argentina Então a maioria Acha que a Argentina Vai ganhar Faça a sua aposta No Betpix.io A original Betpix.io E vamos ver Quem vai ganhar Glugluzada Aqui é o Viva Só o outro 4 minutos Hoje a terça e quinta Ao Viva Aqui é a partir da Argentina E vamos ver Obrigado.